Por que que tu não chegou a ter nenhuma chance no profissional do Grêmio? O Real Madrid tinha sido escolhido o clube do século. Peguei um avião, foi. Quero conhecer esse clube. Sem falar com ninguém, sem combinar com ninguém, peguei e fui. Pô, é o clube do século, quero conhecer. A gente tem que treinar mais do que os adversários. Nós temos que estar muito mais forte no campo do que os adversários. Aí, gente, vocês colocam a camisa do Brasil que é pesada. Vocês enchem o Bento Freitas e aí vai fazer a diferença a camisa e a torcida. Mas como é que tu conseguiu fazer dois gols com dois a menos? Bola parada. Falta lá no meio de campo. Joga lá. Mas o que tu quer que eu proponha jogo? Não tem jogador. Eu não tenho jogador, tô com dois a menos. Fiz duas linhas de quatro e zero na frente. Fiz, passou do meio de campo, meteu uma bola na área, gol, 1 a 0. O Pelotas no final do primeiro tempo, 1 a 1. Início do segundo tempo, Pelotas vai lá, 2 a 1. Aí, eu pensei, se eu levar o terceiro, acabou. Não tem como fazer. E eu lembro que nas coletivas depois o Renato... Criticou? Bah, dele o pau e tira, ele no Brasil, bah, 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 bah. E tu deu uma resposta genial. Tudo aquilo que você vê lá o Rogério dirigindo o Brasil faz, o Grêmio Internacional também faz. E tem que fazer. Mas a arbitragem do Rio Grande do Sul não passa por um bom momento. Normal. E esse campeonato gaúcho não foi, bah. Todo mundo reclamou, não foi só o Rogério. Tanto é que os caras pro próximo vão, nós vamos colocar VAR. Eu não tinha a mínima ideia, não queria porque é caro. Próximo gaúchão vai ter VAR. Teoricamente, o Brasil é um clube de série B, tu acha? É um clube de série C. E ele chegou pra mim, o Rogério precisa de um meia pro final de semana. E eu disse, olha, tem dois ali. Tem o Ronaldinho Gaúcho e tem o Paulo César. Na época era o Paulo César, né? E tem o Paulo César. E ele pegou o Paulo César. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem. Toda segunda-feira, 7 horas da noite. De vez em quando, eu posso nas quintas-feiras, né? Então, sempre duas vezes por semana com convidados muito especiais. E a gente voltou aqui a dar uma atenção muito boa para a nossa terra, para o Rio Grande do Sul. Estamos pegando uma galera aqui, porque a gente já fez o Rio de Janeiro esse ano, fizemos em São Paulo. Se você não viu ainda, está cheio de assado legal no canal. Dá uma olhada para trás. Se tu pegou agora e o do Rogério é no meio desse caminho, tem coisa depois também, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, já te inscreve no canal, que é super importante. Deixa o teu like e o teu comentário. Se tu está gostando, não está gostando. Deixa qualquer coisa aí para a gente poder saber o teu feedback. Então, vamos fazer o seguinte. Antes da gente receber o Rogério Zimmermann, que eu estou há muito tempo querendo fazer esse assado, eu vou fazer aqui o fogo com sandeiro. Melhor acendedor de churrasco e também de lareira. Dá para usar o sandeiro também para fazer uma lareira, sabia? Vamos fazer o meu fogo para o meu assado e a gente volta depois da vinha. Música Agora sim, estamos de volta para poder receber o Rogério Zimmermann. Cara, ele é... Na boa, Rogério, para mim é o seguinte, eu me confundo às vezes, eu não sei até que... Brasil, Rogério, Rogério, Brasil, eu de fora. Prazer imenso recebê-lo de casa. Prazer, meu. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz, de verdade, cara. Olha, do interior do estado, eu sei que tu moras na capital, né? Isso, é. Mas assim, para mim, tu é o pica. O cara que é a cara do Brasil, que é uma torcida gigantesca que acompanha esse canal, porque eu tenho o feedback em estatística. Pelotas é uma das cidades que mais acompanha, né? Recentemente fiz uma série com o Walter, lá do Pelotas. Então, estou muito contente de te receber. Muito obrigado, velho. Eu que agradeço pelo convite, a disposição, bater esse papo aí. Muito bom. Primeira das coisas, assado, faz parte do teu dia a dia, porque, cara, ajeitei uma carne de qualidade pra ti, cara. É uma coisa que tu gosta, assim, mais ou menos. Não, claro, eu gosto, mas eu sim, eu sou um péssimo gaúcho pra fazer chimarrão e churrasco. Agora, comer... Mas durante lá, nos clubes que tu trabalha, assim, de vez em quando, quando eu vou, enfim, no Grêmio, né? Óbvio, sou gremista, direto pelo jogador com o chimarrãozinho, principalmente os gringos, até. Nos clubes que tu passou e que tu... Os jogadores fazem o mate, as comissões fazem os seus churrascos? Não, o chimarrão é direto, né? É churrasco, o jogador faz, mas, evidentemente, a comissão técnica não participa. Não participa, mas entre vocês, fala alguma coisinha. Olha, eu vou te dizer, nos últimos tempos, pouco. Acho que é muita correria, muita concentração, muita viagem. Olha, são poucos períodos que você tem pra fazer um assado, ficar mais descontraído, assim. Dar uma descansada, sim. Mas, evidentemente, sai. De vez em quando sai. Não é tão frequente, né? Mas sai que aquele momento até que tu... Até para de falar de futebol, né? Fala em outras coisas. Mas é sempre bom. Agora, chimarrão, sim. Chimarrão direto. Chimarrão faz parte, né? É, a comissão técnica. Mas tu é um cara que tem uma característica do teu trabalho, que tu é um cara que mergulha muito no trabalho, né? É uma coisa que quem acompanha de fora percebe o quanto tu... O futebol parece que tu suga muito o ambiente, ao menos as passagens no Brasil, que é mais significativo. Tu tem uma história linda no clube. A gente estava aqui fora do ar, lembrando. Se não me engano, são 20 anos entre idas e vindas da primeira vez que tu foi ao Brasil. Estou certo? É verdade. Nós começamos em 2004. De 2004 para cá, acho que foram umas 5 passagens. Eu acho que dá mais de 10 anos. Somando esse período, dá mais de 10 anos. A primeira foi 2 anos, 2004, 2005. Depois, eu voltei em 2012, fiquei até a 17. E agora estou fazendo passagens mais curtas, mas dá mais de 10 anos. Essa de 12 é a passagem de uma ascensão espetacular da série B do gaúcho à série B do brasileiro, né? Exatamente. Em 2012, o Brasil se encontrava na segunda divisão do Estado. Em 2004 também. A gente subiu em 2004 e jogamos a primeira divisão de 2005, o campeonato gaúcho. E 2012 para 17 foram o acesso estadual e os dois nacionais. O que fez o Brasil voltar de novo a ser falado nacionalmente, né? Eu me lembro do jogo do Flamengo, Copa do Brasil, né? O gol do Nena. Exatamente isso. Foi em 2015. O Brasil já estava na série C e estava fazendo quantos anos? 30 anos daquele jogo memorável, né? De 85. Isso, da semifinal do brasileiro. Exatamente. Era uma Copa do Brasil e ainda tinha aquela... Se você perdesse a primeira partida por diferença de dois gols, não tinha a segunda. E aí o Nena... Estava 2x0 para o Flamengo e no último minuto... Nós temos que ir para o Maracanã, né? Pelo amor de Deus. E aí no último minuto o Nena fez o gol. O Nena fez o gol. 2x1. Depois a gente foi jogando o Maracanã. Pô, legal pra caramba. É, muito bom. Esse ano até... Vocês jogaram contra o Galo. Eu até fui lá no Bento Freitas ver o jogo. E vocês jogaram muito melhor, cara. Eu fiquei puto com aquele gol no final. Não tanto quanto tu, obviamente, que tu deve ter ficado louco. Mas até estava conversando contigo, a festa linda da torcida, foguetório, caramba. O Brasil jogando muito bem, se segurando, conseguindo, né? Porque já tinha feito um belo jogo em BH. Não, de novo assim, quer ver? O Brasil, nas duas temporadas anteriores, caiu de divisão. Então o torcedor mesmo está muito chateado, os resultados. E nós usamos a Copa do Brasil de novo para trazer o Brasil para o cenário nacional. Positivamente. Então nós tivemos um jogo contra a Ponte Preta também. É verdade. Que é um time de São Paulo. Que é um time de São Paulo, que tem visibilidade. Passou no Esporte TV. Passou no Esporte TV. Isso assim, a Série B, quando o Brasil estava na B, é justamente isso. Levar a marca do clube de novo para o país. E nós usamos a Copa do Brasil para isso. Foi contra a Ponte Preta e os dois jogos contra o Atlético. Lá nós perdemos de 2 a 1. No Bento Freitas nós estávamos vencendo de 1 a 0. É uma folha ali de 200 e poucos mil contra 20 milhões. Não esquece. Fizemos um jogo, competimos muito lá em BH. E estávamos vencendo de 1 a 0. Ia para os pênaltis. Ia para os pênaltis. Mas a qualidade do Atlético é... Mas foram dois jogos bonitos. De novo, o torcedor saiu orgulhoso. Eu acho que é fundamental você perceber quais são os jogos que de novo projetam o clube. Isso foi legal. Porque o Brasil, nos dois últimos anos, as notícias do Brasil não eram tão boas, né? Não, e as quedas foram quedas. Não foram... Ah, puta... Não, foram despencadas. Foi, foi. Foi bem... Eu acompanhei porque... Acho que nas duas competições o Brasil ficou na zona do rebaixamento e não saiu. Isso, foi... Tu via que, Katia, não vai dar. Eu queria falar um pouco de ti como, assim, treinador. Depois eu quero voltar para o Brasil, que é linda essa história. Mas, Tia, tu tem passagem pela dupla Grenal. Pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Em base, principalmente. Já conversei com alguns e disse... Cara, o Rogério fez um trabalho muito legal. Principalmente de base. Que anos que tu passou por lá? E quem é que passou pela tua mão que, até certo modo, tu te orgulha de ter trabalhado e ter participado de um processo? A minha carreira são de poucos clubes, né? Na base, eu comecei no São José, aqui de Porto Alegre. 83. Tá fazendo 40 anos. Eu nasci em 83. 83? Sim. Agora, tu imagina, assim, 40 anos, como é que era o São José, 40 anos atrás. O estádio, tava na segunda divisão, tal. E eu fiquei sete anos lá. Passou por mim lá, pegando pelo São José. O Jacques foi centroavante do Grêmio. O Jamir, lembra? Volante? Claro. Campeão Copa do Brasil com o Grêmio. Carlos Miguel. Carlos Miguel era de lá. Ah, é? O Jamir e o José. Trabalhou quatro anos comigo lá. Não sabia. É, e depois foi pro Grêmio. Imagina ficar quatro anos com o mesmo atleta, né? Tu forma ele, né? E aí... E depois pro Grêmio, que foram dez anos. Então, evidentemente, passou muito... Nossa! Foi a década de 90. Ah, tu pegou toda aquela geração do Filipão, velho. É, exatamente. Espetacular. Olha, de 93 até 96... 97 também, mas o Filipão ficou no 96. Sim, sim, sim. O Paixão, né? Isso. Pô, foi um aprendizado muito legal. E tu lidava diretamente com o profissional estando na base? É. Tinha uma relação boa? No São José, tá? Eu comecei na escolinha, tá? Com 18, 19 anos. Aí comecei a fazer faculdade. Tu não chegou a jogar bola? Tu era o estudioso da bola? Não, na verdade, sim. Eu tava jogando na base do São José, tá? Na época a gente falava juniores, mas seria até sub-20, né? Sim. E recebi um convite pra ajudar lá na escolinha. Pessoal de 13, 14 anos, final de semana e tal. E aí eu gostei da ideia, comecei... Então eu tava jogando pela base e final de semana ajudando lá na escolinha. Até que... Isso foi 83. 84 eu comecei a fazer a faculdade do IPA, de 84 a 88. Então eu já comecei a... E aí chegou uma hora que tu tem que escolher o que tu vai fazer, né? Tentar seguir jogando, só que 40 anos atrás. Funiou é, funiou é. Não, a estrutura, o pagamento era bem menor. Chegou um ponto assim do meu dia era assim, ó. De manhã eu dava aula num condomínio de futsal, assim, né? Ia pro clube, lá pro São José, a base treinava na Sertório. Da 1h30 às 3h, eu dava treino. Das 3h eu saia da Sertório ali, ia lá pro clube que eu já tava treinando, treinando, com ficha amadora no profissional. Então das 13h, das 13h30 até 5h e pouco, treinando no profissional. Terminava o treinamento no profissional, eu me mandava pro IPA. Pra estudar. Pra estudar. Cara, o dia ficava maluco. Longuíssimo. Longo, né? E aí, evidentemente, eu percebi que não ia dar muito na questão do profissional, não ia adiante. Resolvi, como eu tava fazendo faculdade e treinando pessoal ali de 13, 14 anos, seguir essa carreira. Então, eu fiz isso no São José, 7 anos, me formei, depois eu fui pro Grêmio. E 10 anos no Grêmio. E 10 anos, parei. E abre porta, né? Imagino também, né? Passou todo mundo. É que, na verdade, como eu tava... Eu sempre brinco assim, né? Um ano, eles iam lá, pegavam o Jamir, o Grêmio. O Grêmio, né? No outro ano, pegavam o Carlos Miguel. Algum dirigente do Grêmio, eu pensei, cara, em vez de nós ficar pegando toda hora... Pega quem? Porra, traz quem faz os caras, cara. Traz quem faz os caras. E eu fiquei 10 anos. É bastante tempo, né? 10 anos. Como treinador, né? Também comecei na escolinha e fui até os juniores. Um plano de carreira, vamos dizer assim. Plano de carreira. Muitos treinadores que hoje são famosos, tu, Mano Menezes, acaba criando um plano de carreira, né? Claro. Jardine, agora que tá no México, tá indo super bem. Vários caras assim que às vezes a gente ia tipo, pô, mas onde é que? Não, pro Mano a gente se cruzava lá em Santiago. Imagina, as bases e tudo aí. Não, chegou um ponto, eu dirigi também a seleção gaúcha, o tempo que tinha a seleção gaúcha de juniores. Tinha que voltar a isso, tia. Isso é legal, velho. É. A gente foi campeão brasileiro, olha só, isso não tem mais, campeão brasileiro de seleções estaduais lá no Paraná. Acho que até no Paraná eu jogava o Perdigão. Ah, pode ser. E eu me lembro de estar ligando pro Mano Menezes, o Mano Menezes treinava os juniores sub-20 do Guarani de Vanão Soares. E eu ligando pro Mano Menezes pra perguntar sobre os jogadores que eu tava fazendo a seleção do estado, né? Perguntando sobre... Tem o zagueiro aí. É, quem é o zagueiro e tal. Foi muito legal. Aí, evidente, no Grêmio passou muito jogador. Ah! Mas tem uma coisa assim, quando tu trabalha em base, a gente tem que entender também que uma boa parte desses jogadores não vão se tornar profissionais. É, então você também tem que trabalhar uma maneira de educar, né? Porque a grande maioria... De formar um cidadão, tu diz. Ah, sim, entendeu? Porque eles passam muito tempo com vocês, né? Lógico, muito tempo. Poxa, o Tinga, que eu sei que veio aqui, me falou bem a meu respeito. É, ele citou. No Carlos Miguel eu fiquei quatro anos direto. Com ele eu fiquei cinco anos direto. Não sei como é que ele me aguentou. Porque treinador tem vários, vários jogadores, vão se modificando. E eu consegui ficar com ele cinco anos. Ele foi fazer um teste em 93. A categoria, na época infantil, que hoje seria a sub-15. E a gente aprovou ele pro Grêmio, né? Embora fosse pequenininho, né? É, pra provar um jogador daquele tamanho... Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. E, acima de tudo, força de vontade. Nos primeiros treinos, a gente olhava assim, cara, ele quer futebol e ele precisa do futebol. Foi bem claro isso, né? A parte técnica conta também. Aí, o que aconteceu? Ele subiu de categoria, termina o ano e ele sobe pro Juvenil. E eu fui promovido pro Juvenil. E o Juvenil são dois anos, 16 e 17. Pronto, ficamos três anos ali. Aí, estourou a idade, ele subiu pra categoria de Júnior. Seria 18, 19 e 20. E eu fui promovido também. Ou seja, eu fiquei cinco anos com o mesmo atleta. Até que, 2017, o treinador era o Hélio dos Anjos. 17, não. Não, perdão. 97. 97. 97, isso aí. 97. Do Grêmio, de 5 a 2. 97. O treinador era o Hélio dos Anjos. Aí, ele chegou... E a gente tinha perguntado, como é que era a relação com a base e tal. Sim. E ele chegou pra mim, o Rogério, preciso de um meia pro final de semana. E eu disse, olha, tem dois ali. Tem o Ronaldinho Gaúcho, dois anos mais novo do que o Tinga, né? Um é 80, o outro é 78. 78, isso aí. Só que o Ronaldinho Gaúcho, ele se apresenta... Isso era numa quinta-feira. Ele se apresenta segunda-feira naquelas seleções de base. E tem o Paulo César. Na época era o Paulo César, né? E tem o Paulo César. E ele pegou o Paulo César. Eu acho que o primeiro jogo do... Conta o esporte. Não. O primeiro jogo dele foi contra o Juventude, no Alfredo Jacone. O Grêmio ganhou de 1 a 0 o gol do Goiano, pelo Campeonato Brasileiro. Não era Campeonato Brasileiro. O Grêmio tava... Olha, no Brasileiro tava um sete... Era a sétima, oitava rodada sem vencer. Ganhando de 1 a 0 o gol do Goiano. Ele jogou, foi titular. E a segunda partida contra o esporte. Aí todo mundo conhece... Aquele gol histórico dele. É. Mas foram cinco anos com a... E o Ronaldinho tu pegou, então, no... O Ronaldinho foram três anos. Eu não me lembro agora se foi um ano no Juvenil e dois no Juniores ou o contrário. Até porque ele... Ele tava na 15 e jogava na 17. Tava na 17. E a idade extrapolava qualquer tipo de regra, imagino eu, né? Eu me lembro que nós fizemos um torneio lá no Japão, sub-20. E o Ronaldinho não tinha, era 17, 16 anos. E foi junto. A própria experiência. E normalmente ele entrava no lugar do Tinga. Assim que o jogo tava decidido, ele entrava lá, né? Então, olha, dava pra formar um meio de campo, assim, Tinga, Ronaldinho Gaúcho e Carlos Miguel. Tá bom ou não? Porra, tu pegasse bem no Grêmio, velho. Tchê, que loucura. Eu era feliz e não sabia, cara. Depois já pegou cada cabeça de bagra entre nós aqui. Ô Rogério, por que que tu não chegou a ter nenhuma chance no profissional do Grêmio? Porque aquela época era diferente. Hoje, o treinador da base, normalmente ele pega, né? Mas naquele período não era comum isso. Dificilmente se colocava. Se contratava. Se contratava. Se trazia de fora, não se olhava pra dentro. Isso. Hoje é direto, né? Assim, rapidamente pensando, o próprio Thiago Gomes, que hoje tá no São José, fez alguma coisa. O Daír, sim, sim. Não, vários. Não, mas em todo o país. Jair Ventura, Bavaé, os Marcos, até. É isso. E acendem e vão. Isso. Só que um faz, tipo o Corinthians e dá certo, todo mundo começa a fazer. Mas nós estamos falando da década de 90, né? Sim, claro. Outra coisa. Quase 30 anos atrás. Aí saiu o Filipão, vinha o Evaristo, saiu o Evaristo, sabe? Sim. Mas, bom, a oportunidade eu entendi. E quando tu acende a ser um técnico profissional. Pois é, quando passou 10 anos, eu já fiz tudo o que era pra fazer, né? Entendeu? Aí eu fui pra Suzano. Interior de São Paulo. É, interior de São Paulo. Lá em Suzano tinha 6 divisões. Tinha A1, A2, A3, B1, B2, B3. Eu fui lá pra aquelas séries B lá. Fiquei 2 anos, subimos de divisão. Isso é 2002, 2003. E com esse trabalho, eu fui lá pro Brasil. 2004. Aí que tu começa a tua história lá, então. Por isso que tu disseste que tu é um profissional com poucos clubes no currículo. Eu fico muito tempo nos clubes. Porque tu fica muito tempo. Se tu pegar, assim, 7 anos do São José, 10 do Grêmio. E mais de 10 do Brasil, você dá de 40, dá quase 30 de... Eu lembro de time esportivo recentemente. Tô certo? Não, eu passei... Em outros clubes eu também fiquei bastante tempo. Na Ubra eu fiquei duas temporadas. Só que jogava só... Ubra, Canoas, Universidade. Sim, sim, sim. Só que jogava o estadual e parava. Eu fui pra um clube em Pernambuco. Da cidade de Cabo, de Santo Agostinho. Então, o clube é a cabense. O Carlos Quila, que até foi meu dirigente no Grêmio, na base do Grêmio, ele disse, ô Rogério, nós estamos jogando a segunda divisão do estado. Eu tô aqui num clube. Vem me ajudar. Isso é 2008. E eu fui. Subimos a equipe. E eu joguei... Tu sonha de todo mundo, cara. É, tem uns 4, 5 passessos estaduais. Suzano e... Só que como são clubes não tão conhecidos, não tem tanta repercussão como tem no Brasil. O Brasil subiu duas vezes. Da segunda pra primeira. Mas lá em Pernambuco, a gente subiu e eu fiz dois campeonatos estaduais, que também só jogava estadual e parava. Mas tu conhece outros mercados, outros jogadores. Alguns jogadores a gente trouxe pro Brasil depois que me deu vindo. Tu vai abrindo um pouquinho lá. Mas assim, são dois anos. É, mas deve ser bastante. Acho que dois anos lá, parece cinco. Deve ser. Por estar longe da... O que eu digo é assim, os trabalhos são a longo prazo. Claro, tu falou do esportivo. O esportivo, a gente foi jogar a Série D. E... Porque assim, às vezes o sucesso, se foi bem ou não mal, depende do que o clube te propôs. O clube te chama e diz, olha, eu quero que tu atinja esse objetivo. Então não é só subir, né? Às vezes o time... Ou lá no Santa Cruz, aqui de Santa Cruz, né? Noventa e... Olha, Rogério, era um... Nós queremos só permanecer. Tá bem. O Campeonato Gaúcho eram 18 times em 2007. E naquele ano, eles começaram a diminuir. Naquele ano, caía quatro. Então os caras, quero permanecer. Tu vai lá, permanece. Ok. Vou lá em Pernambuco, queremos subir. Vai lá, sobe. Fui trabalhar em Joinville. Aí, o que que eu... Eu pergunto assim, qual é o objetivo de vocês? E qual é o orçamento? Pra ver se dentro desse orçamento eu consigo... O cara dá um orçamento baixo e diz assim, ó, queremos ser campeão catarinense. Eu disse, pá, não vou conseguir fazer. Muito obrigado, não aceito. Aí fui lá em Joinville. Outra cidade boa de morar também. O Cabo de Santo Agostinho é maravilhoso. Praia e tal. Embora eu morar, como é menos de uma hora, eu morava em Boa Viagem. Passei dois, três anos lá em Boa Viagem. Acordando cedo, indo pra praia, dando uma caminhada. Exatamente. Exatamente. Antes de trabalhar. Joinville. Eu chego lá. Pô, cidade maravilhosa. Estádio bom, sem treinamento. Baita no clube. Hoje é, nosso orçamento é pequeno. Estava vindo com problemas financeiros e tal. Tá bem. O orçamento é pequeno. Qual é o objetivo de vocês? Olha, com esse orçamento, nós chegamos no ano passado em quinto lugar. Nós queremos ficar entre os cinco. Se eles chegam, queremos ser campeão. Não dava. Quer dizer, não é que tu não possa tentar. Não, pode liscar, mas vai ser mais difícil. Só que tem outros times com, se tu está com uma folha de duzentos e pouco, tem outros times com um orçamento de um milhão e quinhentos, dois. Entendeu? Sim. Tinha time na Série A, ali de Santa Catarina, na Série B. Tá bom. O que vocês querem? Cara, nós queremos ficar entre os cinco. Bom, termina o campeonato estadual lá, ficamos entre os quatro. Ou seja, isso é sucesso também. Os caras te contratam para você fazer um trabalho, você vai e passa. Mas é sucesso, né, Rogério, dentro da perspectiva da direção. Às vezes a torcida num clube maior, ela pensa outra coisa que é a direção. Não, num clube maior, sim. Mas o que acontece é o seguinte... No próprio Brasil, eu não estou nem muito longe. Não, mas o que acontece é o seguinte, isso não pode ficar só internamente. Ah, nós queremos chegar entre os cinco. A gente pede para o dirigente falar isso externamente. É, então eu estou deixando claro para o torcido da Lula. Claro, claro. Entendeu? Uma coisa que eu queria muito entender, assim, porque, assim, às vezes que tu for para o Brasil, cara, com todo respeito, assim, tu tira leite de pedra. Porque eu tenho certeza que um dia tu ainda vai voltar para o Brasil, assim. Tu recentemente deixou o clube, né? Mas certamente a tua história não terminou no clube. E tu consegue fazer times competitivos. De onde sai tudo, toda essa mão de obra e também essa boa interlocução com os atletas para parecer que as coisas surgem de alguma maneira contigo diferente com os demais? Falando especificamente do Brasil, assim. Sim, é tu entender a cultura do clube, né? Como a gente tem bastante tempo aqui para conversar... Às vezes o pessoal faz essa pergunta e a gente não tem todo o tempo para explicar. O contexto, ele é muito maior. E é importantíssimo ter o contexto. Por isso que eu comecei falando que eu sou um técnico que fica bastante tempo nos clubes. Entendeu? É preciso entender esse contexto. Vou pegar o caso do Grêmio, tá? E aí vou vir para isso que tu quer. Me lembra. Ó, Roger, mas e o Brasil? Tá, deixa pra mim. Eu venho para o Grêmio. Eu quero conhecer a história do Grêmio, embora seja só de Porto Alegre. Conhecer a história é tu conversar com os atletas. Eu fui para o Grêmio lá, eu falava com o Ayrton Ferreira da Silva, eu falava com o João Severiano, eu falava com o Babá, com o Milton, com o Elie, entendeu? Com o Vieira. É uma bela escola. É uma bela escola. Eu sei que tem muita gente mais nova que não lembra. Mas isso na década de 60, esses jogadores, aquele lá ganhando 12 de 3, aquela coisa toda. Mas eles têm a cultura do Grêmio. Eles que forjaram uma geração. Isso, obviamente que eu estou no Grêmio, eu vou lá conversar com o Mazzaropi, com o China, que é uma outra geração. É, mais 80, 70, 80. E foi campeão do mundo, etc, etc. Mas isso, essa convivência, tu conhece mais o clube? Porque você está formando jogador para o clube, não é isso? Você tem que conhecer qual é a característica do clube, a cultura do clube. Evidentemente conhecer o que está sendo pedido no profissional. Por exemplo, eu estou lá no Grêmio, os volantes do Grêmio eram Adinho e Goiano. Entende? Isso é importante você contar. Até para quando o Paulo César, o tia enganar, vai fazer o teste, eu sou o volante. Não é a nossa característica. Joga um pouquinho mais na frente. Entendeu? Tu vai ter mais chance aqui no Brêmio, nem que depois tu retorne. Mas primeiro seja conhecido um pouquinho mais na frente. Eu te entendo muito, até porque eu sou um dos caras, um parêntese rapidinho nessa parte. Eu até falo isso, se tu quiser também experimentar agora, enquanto eu falo, é que o Grêmio mudou, falando especificamente dos volantes, recentemente a sua característica, com o Michael, com o Arthur. Enfim, esses volantes aí novos, enfim, que jogam mais. Até é um erro, o Dinho jogava para cacete. Mas ele ficou estigmatizado como um camisa 5, pegador. Mas sabia? O China antes. Isso, o China antes. Mas soltou agora no Grêmio, eu vou ver que é o Michael. Exatamente, para pegar uma referência. Mas segue. Não, eu só ia te dizer que tu disseste... Agora que eu ia comer... Não, não, come, come, eu vou fazer um parêntese. Que como tu estava na base, e aí o Grêmio, o profissional, está com aquele perfil, tu sabe que se chega um moleque, o perfil vai ser esse. Então chega o China dizendo, eu sou volante. Não, tu tem muita qualidade, mas tinha aqui, tu não vai jogar de volante, porque não é essa característica que o Grêmio procura, vai um pouco mais à frente. Eu entendi o contexto que tu quis dizer. E eu sei que o pessoal da dupla Grenal, o torcedor, assiste aqui. E o pessoal do Inter não fica chateado. Procurando um Falcão há horas. Não, o que eu digo, se eu fosse trabalhar no Inter, a minha referência ia ser um Falcão, se eu começar com o Valdomiro... É um time acadêmico, acho que historicamente o Inter pode ser que seja. E antes, eu citei vários jogadores do Grêmio, lá da década de 60, final de 70. Eu posso falar em Gainete, em Braulio, em Sadi, em Scala, em Pontes, antes da geração do Falcão e Valdomiro. Ou seja, eu vou chegar lá no Brasil, né? Conhecer a cultura do clube, isso é fundamental, e acho que isso falta um pouco hoje. Ou às vezes o clube já perdeu a cultura também, né? Pode ser. Bom, Brasil. Em 1985, o Brasil vem jogar com... Eu sou de Porto Alegre, o Brasil vem jogar com o Bangu, na semifinal de campeonato brasileiro de Série A. Perfeito. Porque não podia jogar lá no Bento Freitas na semifinal, tinha que ter uma capacidade maior, né? Aí vem o jogo no Olímpico. Cara, vem uma invasão da torcida do Brasil. Uma invasão. A quantidade de ônibus, os caras encheram a parte... Eles abriam a parte de baixo do Olímpico. Eu não perguntei assim, pô, que time é esse? Eu perguntei, que torcida é essa, cara? Porque eu estou com 20 anos. Sou de 65. Eu estou com 20 anos. Olha aquilo lá e você fala, cara, que torcida é essa, cara? Ou seja, 20 anos antes de eu ir para o Brasil, eu já estou sabendo como é que funciona lá. Lá é a torcida. Que do caralho. Então eu estou voltando. Dei toda uma volta para tu entender. Então quando eu vou para o Bento Freitas, para o Brasil lá, eu chego no Bento Freitas e, cara, quando eu fui a primeira vez no Brasil, eu tinha menos de 40 anos. Mas eu me identifiquei com aquele clube, com aquela torcida, a cultura. E aí tu começa a buscar jogadores para esse tipo de... O que o torcedor do Brasil quer? Quer entrega, quer o jogo inteiro ser intenso. Não importa o resultado, mas tipo assim, nós demos tudo. Deixamos tudo lá. Pronto. Tu vai buscar jogadores assim. Porque se tu for contratar um jogador que tu nunca fez isso, é difícil. Sim, tua vida vai ficar difícil. Aí, deixa eu te contar, eu chego lá no Bento Freitas, eu era novo, os caras fizeram, tínhamos 15, 20 dirigentes. Eles vieram fazer aquelas entrevistas para ver se eu vou ou não vou. E aí tal, aquelas perguntas, como é que tu joga, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo. E daqui a pouco eles começam. Porque o Brasil tem torcida, porque o Brasil tem camisa, porque é tradição, porque é isso, porque é aquilo. Aí quando o cara terminou de falar, eu perguntei, tá, mas vem cá, se tem tudo isso. Porque está há seis anos na segunda divisão do Estado. foi um silêncio. O show gostou do professor ali. O cara deve... E eu pensei, será que eu fiz a pergunta certa, cara? Acho que fez. Não, mas... O silêncio foi questão de centésimos de segundos. Por quê? Aí eu já pulei na frente. Por quê? É assim, o que eu penso de futebol? Nós temos que escolher os melhores jogadores, com perfil para jogar aqui no Brasil, que sejam competitivos, que gostem de treinar. Então nós temos que escolher, era a segunda divisão, para a segunda divisão, proporcional. Os melhores jogadores, a gente tem que treinar mais do que os adversários, nós temos que estar muito mais forte no campo do que os adversários. Aí, gente, vocês colocam a camisa do Brasil, que é pesada, vocês enchem o Bento Freitas, e aí vai fazer a diferença a camisa e a torcida. Pronto. Gostaram da ideia. Atropelamos, atropelamos a segunda divisão, atropelamos. Subimos direto. Tio, mas lindo, me disseram, que eu fui pesquisar, que tu chega e tem um brapel logo no início da tua... Pois é. Então, assim, isso é 2013, dezembro. Essa entrevista de emprego, entre aspas. Aí nós vamos jogar, aí nós começamos a pré-temporada, escolhemos jogadores. E tem um torneio da cidade, reúne os três times da cidade. O Brasil, o Pelotas e o Farroupilha. E o torneio é todos contra todos, cada um joga uma partida contra os outros dois, e as duas melhores equipes fazem a final. E o Bento Freitas estava em reforma, o gramado, e todos os jogos foram na boca do lobo. Então nós jogamos com o Farroupilha, a gente foi jogar contra o Pelotas, e ganhamos de 3 a 1. Tá bem. Então, depois de todos os jogos, evidentemente ficou Brasil e Pelotas para a final do torneio. Tá bom. Começa o jogo, tem uns 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Eu não sei qual é a ordem das expulsões. O Neurica no volante nosso deu uma chegada e o Gaciba pitando, pá, rua. E eu, pá. Tu achou justa a expulsão? Foi, foi justa. Então, eu tô jogando um brapel, meu primeiro, meu segundo brapel, né, mas nós estamos jogando na boca do lobo e tô com um a menos, início do jogo. Aí passa mais uns 5 minutos, pá, 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 pá. O Milar vai lá e dá uma cotovelada no jogador do Pelotas. Pá, expulsou. Justo também. Também, tudo justo. Gaciba foi lá, pá. Aí eu tô na seguinte situação, tô na área técnica, eu tô jogando um brapel na boca do lobo, não tem 30 minutos do primeiro tempo e tá 0 a 0. Bom, imagina o torcedor do Grêmio, né, imagina um Grenal no Berar Rio com dois a menos ou o torcedor do Inter imagina um Grenal na Arena com dois a menos no primeiro tempo. Pandemônio. Eu vou resumir. Termina dois a dois. Não precisa resumir, não precisa resumir. Não, termina dois a dois. Depois eu volto. Termina dois a dois o jogo e vai pra prorrogação. E tem morte súbita. Claro que eu não posso... Como é que tu conseguiu fazer dois gols com dois a menos? Bola parada. Falta lá no meio de cá. Ah, joga lá. Mas tu quer que eu proponha jogo? Não tem jogador. Eu não tenho jogador, tô com dois a menos. Fiz duas linhas de quatro e zero na frente. Eu fiz uma linha de quatro, uma de três e um. E uma de um. Os três ficavam aqui e tal. E uma de um, tipo assim, esticamos a bola, sai correndo. Bom, tá. Passou do meio de campo, metemos uma bola na área, gol. um a zero. O Pelotas, no final do primeiro tempo, um a um. E início do segundo tempo, Pelotas vai lá, dois a um. Aí, eu pensei, se eu levar o terceiro, acabou. Não tem como fazer, né? Então, tipo assim, gente, nós vamos continuar fechado. Enquanto tá dois a um, tu tem esperança. Se eu levar o terceiro, acabou. Jogamos por uma bola. Jogamos por uma bola. E teve essa bola no final do jogo. Mais uma bola parada. Cruzamento, tal. Alá de cabeceou e Joel, se eu não me engano, fez o segundo gol. Vai pra prorrogação. Morte súbita. Lá vamos nós fechadinho de novo. Só levanta o sufoco. Uma hora nós conseguimos passar do meio de campo, sofremos uma falta. Vai pra área essa bola. O goleiro tirou a bola de soco, assim, fora do gol e o Thiago Rodrigues, de cabeça, na entrada da área, botou a bola por cima e a bola foi entrando devagarinho e nós fizemos três a dois. É difícil explicar como é que você faz três gols com dois jogadores a menos. Não, eu não... Porque se tu tá ganhando de um a zero, se tu tá ganhando de um a zero e tu perde dois, tu te fecha e bico pra tudo lá. Mas fazer três gols... Então, esse foi o meu primeiro contato com o torcedor. Então, opa. Porra. Né? Aí, em seguida, começa a segunda divisão e a gente atropela. Ou seja, na primeira temporada, a relação do Minha com a... Torcida. Com a torcida. Mas sabe o que eu achei curioso nisso que tu me contou? Que quem se apaixona pelo Brasil primeiro é tu. É verdade. Não é o Brasil que se apaixona por ti. É verdade. Ou seja, é o contrário, né? Não, de você conhecer a história, respeitar. Então, assim, desde aquela época, passando pelo último ano agora, você traz jogadores que te... Tipo assim, pô, nós vamos jogar daqui a pouco contra uma ponte preta, contra... Porque é difícil também jogar em casa com torcida. Não, não é todo mundo. Mas a torcida tá a favor, não, mas não é bem assim. Se tu começa a errar, tal, tem jogador que fica nervoso. Mas eu não vejo a torcida do Brasil vaiar e... Assim, desculpa, eu não tô lá todos os dias. Sim. Mas eu vejo ela muito mais apoiar... Sim, em comparação às outras torcidas, sim. É, tem torcida que realmente vira contra o time às vezes, né? Mas aí também é como a equipe tá se comportando. Esse ano mesmo nós perdemos partida, empatamos partida que depois do jogo o torcedor aplaudiu. Quer dizer, vocês deixaram tudo lá. Cara... Que era o que tu queria. Exatamente. Entendeu? Então assim, o torcedor ele quer olhar pro jogador ali e se ver. É, sem dúvida. Tipo assim, pô, eu acordo cedo, eu trabalho, eu não sei o que, eu me mato, tal, eu quero ver o jogador mas o Rogério é assim também por isso a identificação também. Aí casou. Casou. Tu é um cara assim, né? Ao menos eu eu vejo por características de jogo e por entrevistas coletivas que eu de direto acompanho e elas são fervorosas, elas são... Não, de entrega mesmo. De entrega, né? De tipo de enfrentamento às vezes, tipo assim, eu quero explicações e bate na mesa e faz a... Tem um clube do interior é diferente num clube da capital porque o treinador ele tem mais funções que eu não gosto. Na verdade, eu sempre digo pro pessoal assim, eu gostaria de dar o meu treino com a intensidade, com tudo ali e ir pra casa. Só que num clube do interior é mais difícil. As estruturas, tal. Eu gostaria que tivesse toda uma equipe, toda uma logística, toda uma... Já melhorou bastante, mas que a gente se preocupasse só com o campo, né? E por que em algum momento tu não recebeu oportunidades num clube maior? Principalmente no Rio Grande do Sul e eu tô indo muito diretamente. Por que Grêmio e Inter em algum momento não pensaram no Rogério? Bom, essa pergunta pra mim... Não, mas assim... Não, o que eu digo é assim, por mercado, por bastidor, já chegou alguma coisa? Alguma coisa precisa de nesse período de série B e tal, aquela coisa toda. Tá bem. Só que assim, eu tenho que fazer a minha parte. O 50% meu. Mas tu tá fazendo? Sim, que tá bem preparado, que tá bem... Agora a outra parte que é receber um convite, aí é do direito. sem dúvida. E hoje o mercado também, e eu não tô falando de Grêmio, tô falando de uma maneira geral. Hoje o mercado, ele tá muito dominado pelos empresários. Os gringos. Ah, por empresários. Por empresários. Eu não tô falando mal. Mas os clubes hoje estão muito dependentes. Eles escutam muito os empresários, entendeu? Então, às vezes por... E como eu não tenho, isso foi uma decisão minha lá na largada... Tu não tem empresário. Não. Tu não trabalha com ninguém. É o Rogério pelo Rogério. Quer falar do Rogério, vai atrás do Rogério. Isso, é só ligar direto. Entendi. Porque justamente isso assim, se tu tem um empresário que é só empresário de treinador, ok. Mas quando ele é empresário de treinador e de jogador, eu já não... Não entendi. Se tu me convidar... Pode ser conflitante. Pode ser conflitante. Entendeu? Se tu é empresário e me convidar, Rogério, não tem problema nenhum. Se o empresário chega e chega e diz, Rogério, consegui te colocar no Real Madrid. Pô, eu sozinho não ia pra lá. Só que assim, nós vamos combinar. O período que eu tiver no clube, já pode ter jogador teu lá. Mas o período que eu tiver no clube, não vem jogador teu contratado. É, é isso aí. Mas ninguém aceita. Ah, não aceita. Os que me fizeram propostas, cara, só tem uma condição. Tem 300 clubes no país, coloca teu jogador menos no período que eu tiver ali. Claro, óbvio. Entendeu? Mas nem sempre o pessoal... E hoje, falando de uma maneira geral, hoje os clubes estão devendo muito pra empresário, entendeu? Sim. Comissões, e às vezes esse empresário tem 4, 5 jogadores ou tem 2, 3 jogadores que interessam esse clube e daqui a pouco, poxa, se a gente trouxer o treinador desse empresário, talvez seja mais fácil. e são treinadores bons. O que eu quero dizer é o seguinte, quando sai um treinador de qualquer lugar, tá? Aparece 50 nomes e desses 50 nomes tem muita gente boa. Por que que eles vão deixar esses 50 nomes que já são oferecidos, que já tem o valor ali que eles vão ganhar e vão pensar lá no Rogério que está entendendo? Mas tu acha que tu já deixou de ter algumas oportunidades por não ter empresário? Ah, provavelmente sim, mas eu vi o mais tranquilo. Sim. Por exemplo, assim, é o que eu digo assim, o que que é sucesso? Eu tô há 40 anos trabalhando. Poxa, isso é sucesso. 40 anos sempre tem um clube interessado. Sim, tu tá sempre empregado. Eu tô sempre empregado. Os períodos que eu fiquei sem trabalhar nesses 40 anos foi por opção. Por opção. Eu mesmo agora quero ficar um bom tempo parado, pelo menos esse ano, só se surgir alguma coisa muito boa, porque desgasta muito. E tu te entrega, né? E quando tem uma certa idade, tu já não atura muita coisa, então tu já quer ser mais direto. Então é isso, surgem muitos nomes, entendeu? Então se eu sou dirigente, cara, tenho vários nomes bons aqui. Sim, porque... Então assim, a minha parte que é estar sempre bem, por exemplo, hoje, tá? Hoje, vou te falar. Eu tô no meu melhor momento, assim, como treinador. Os meus treinos são bons. Então tu imagina assim, 40 anos dando treino. Mas não, não tem nenhuma coisa. Chega uma hora que tu tem o trabalho... Tu faz assim, cara, se eu fizer esse trabalho aqui, no final de semana já tem rendimento. Esse trabalho serve, esse trabalho não serve. então durante muito tempo tu vai selecionando os melhores exercícios e treinos que tu possa fazer. A tua palestra também, entendeu? Porque eu, sei lá, porque eu levava dois meses pro jogador entender as ideias de jogo que eu queria, hoje eu levo duas semanas. Isso com o tempo tu vai... Tu melhorou também, né? Claro, o cara vai melhorando. O cara vai evoluindo no que ele já fazia bem. Exatamente. Entendeu? Essa é a ideia, né? E a outra coisa é estar sempre se especializando. Por exemplo, durante toda a carreira. Como eu te falei, lá no início fui fazer a faculdade de educação física. 2001, quando foi o último ano que eu trabalhei no Grêmio, aí deu aquela parada, eu cheguei assim, cara, eu vou... O Real Madrid tinha sido escolhido o clube do século. O que eu fiz, cara? Peguei um avião, foi. Queria conhecer esse clube. Sem falar com ninguém, sem comentar com ninguém. Peguei e fui. Pô, é o clube do século, eu quero conhecer. Fui pra lá. E... Fui. Cheguei lá no... No Bernabéu? No Bernabéu? Sim. Não, eu fui no centro de treinamento do... Sim. Claro, fui no Bernabéu também, assisti o jogo, mas primeiro fui lá no centro de treinamento do Real. E disse, pá, vou me identificar, dizer que eu sou um treinador lá do Brasil, papapá, papapá. Um currículo... Quero ver o treino, né? Mas cheguei lá, olhei ali, X pra pagar e assistir o treino. Bem, 2001, outra época. Sim. Paguei, entrei, fiquei assistindo o jogo lá do treino do Real Madrid. A base e as categorias maiores... A base não, o profissional e as categorias maiores treinavam de manhã e as menores treinavam de tarde. Os treinos, elas são só de manhã. O treinador do Real Madrid era Vicente Del Bosque. Lembro. que foi campeão do mundo com a seleção da Espanha. Aí assisti e tal. Não que não pudesse, mas eu não vou pagar todo dia. Aí fui lá no Santiago Bernabeu, me identifiquei e tal. Falei com alguns dirigentes. O cara me deu um passaporte pra assistir os treinos. Tá liberado. Tá liberado. E era legal. Tinha Roberto Carlos, tinha Fico, Cacilhas. O Zidane tava chegando. Não tava ainda. Eu cheguei no final da temporada. Raul. Pronto. Tá bem. Dez anos depois, 2011, também dei uma parada. Quem é que tava no auge? Barcelona. Peguei o avião. Não me toquei a Barcelona. Preciso ver, né? Claro que aí, essa diferença de dez anos, já de você poder assistir todo o treino lá do Real Madrid, já no Barcelona, ficou mais dificuldade. Mas eu, como a base e o profissional treinavam no mesmo espaço, eu me identifiquei e comecei a ver treinos da base lá. E de vez em quando, quando dava, liberavam os treinos do profissional. Engraçado, eu cheguei aí, era no início de agosto, acho. Início da temporada deles lá, né? Aí fui ver o primeiro treino da base, uns menininhos de 12, 13 anos. E era o primeiro dia, porque eu vi, veio os pais também, então, pra saber qual treinador ficava, qual era o campo que ia treinar e tal. Aí, começaram o trabalho, fizeram um aquecimento lá. Primeiro trabalho, botou ali o goleiro, os quatro zagueiros, ali os dois laterais, os dois zagueiros, contra três atacantes, pra tentar sair jogando de trás ali, tiro de meta. Em seguida, já fizeram um treinamento de movimentação, um de ataque. Um veio pra cá, outro veio pra lá. Ou seja, no primeiro dia de trabalho, não teve treino físico, não teve teste físico. Eles já, eram 12 anos, 12, 13 anos. Que mentalidade. Ou seja, imagina assim, 12 anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, quando ele chega no profissional, aquele trabalho que o profissional faz, ele tá fazendo há 8 anos. Mecanizadíssimo. Entendeu? Absurdamente mecanizado. Exatamente. Então, eu tô te falando, faculdade, alguns, ida, agora mesmo, recentemente, o que que eu fiz? Todas aquelas licenças, licença A, licença PRO, a maior licença que tem aqui no país, eu fiz. Entendeu? E foi legal, porque tem uma convivência com todos os treinadores do país, todos que tu possa imaginar, de série A, série B. Da CBF, né? Da CBF. Fizemos lá na Granja Comaria. Tá ali o Mano Menezes, tá o Fernando Diniz, tá o Rogério Sene, tá o Cuca, tá todo mundo. Então, ou seja, o que eu quero te dizer, né, voltando à tua pergunta, né, o Rogério, cara, eu tô preparado, eu me preparo. Não, eu tenho certeza. Hoje eu tenho o domínio de como falar com o atleta, como falar com a torcida, com a imprensa, com o dirigente, os treinamentos são, eu chego mais rápido daquilo que eu quero. Então, assim, o que eu tenho que fazer, eu faço. Agora, tem que aparecer um dirigente. Falta oportunidade. eu ia te dizer, o Brasil, essa característica de um time, quando joga com times maiores, de ser um time reativo, imaginando. Então, isso também pode ser que seja um desafio, em algum momento, quase tu pegue um time que haja a necessidade de propor. Sim, mas... Agora eu tô falando de ideias de futebol, né? Sim, mas o que eu conto é o seguinte, se você for ver, nós, com orçamento de duzentos e poucos mil, contra o Atlético, com orçamento de vinte milhões, evidente, né? Agora, se o cara quer conhecer o treinador, ele tem que ver os jogos do Brasil, em que o Brasil joga contra as equipes do mesmo porte ou inferior. Aí ele vai ver o time propondo o jogo. Porque quando, tirando o Grêmio Internacional, esses times, quando tem jogos com orçamento igual, os times que vão jogar contra o Brasil, eles entregam a bola pra ti, e ficam aguardando. Ou seja, tu tem que saber... Tu tem que saber propor. Claro, nós passamos os jogos no Beto Freitas, quase todo o tempo amassando os adversários. Tu tá entendendo? Então, assim, se tu me der o Real Madrid, o Barcelona, o Grêmio, o Inter, evidentemente, a qualidade... Você vai ver o Grêmio, o Inter em cima, e o Brasil, dirigido por um outro treinador. O dia que cai o Renato, eu vou fazer campanha. Tá? Eu vou... Porque é bobagem quando tu escuta os treinadores, assim, dizem, ah, eu gosto de propor jogo, eu gosto da bola. Quando o cara fala isso, tu pode ter a absoluta certeza, é um cara inseguro. Porque quem é que não gosta da bola? Sim, tu tá louco. E eu não vou dar uma entrevista e dizer, olha, eu gosto da bola, eu gosto de um bom futebol. Que isso é tão óbvio. Sim. Que quando os caras dizem isso, eu cheguei... Então, quando tu é inseguro, tu diz isso. Entende? Porque, na verdade, tu quer dizer, olha, eu gosto da bola, gente, eu gosto de propor jogo. Mas, cara, todo mundo gosta da bola. Agora, tu tem que saber se tu tem condições de fazer isso ou não. Lógico. Sabe, tipo, esse negócio de entrevista, eu lembro que teve um jogo, cara, que eu queria te matar, velho. Brasil e Grêmio, aqui na Arena, acho que foi esse ano, o Pitol fez... Nós perdemos o jogador no início do segundo tempo, ficamos com 10. 1x0, o gol do Soares. Isso, o gol do Soares. O Soares corta pra dentro e chuda em cima. O Pitol fez uma partida incrível. É isso, experimentei. Fez uma partida incrível, mas também a proporcionalidade da qualidade da partida dele foi a mesma com que ele ficou no chão. O Pitol está certo. É dessa maneira. E eu lembro que nas coletivas depois o Renato... Criticou. Dele o pau e tire no Brasil. E tu deu uma resposta genial. Que é verdade. Porque muita gente já respondeu isso pro Renato. Não, como é que tu falou assim? Eu me espelhei nele, eu me inspirei nele. É alguma coisa assim, né? É. Do jogo contra o São Paulo e tal. Aquela semifinal que o Grêmio botou dois ônibus na frente que o time do Grêmio estava se desmantelando. E isso também é uma... Desculpe te interromper. Mas isso acho que é o mérito do Renato em saber que, opa, esse é o jogo pra botar o ônibus lá atrás. E é um cara que gosta da bola. Não, e esse é o teu mérito de saber, pra ganhar de dupla Grenal, de um orçamento melhor, tu tem que fazer isso. Tu tem que jogar com... Com essas... Com tudo que o futebol te proporciona. Inclusive, o teu goleiro ficar 40 minutos no chão. Sim, o meu goleiro ficou 40 minutos no chão. Agora eu te pergunto, quantos minutos ficou o Soares contra o Fluminense no chão? Contra o Fluminense... Agora? Tava ganhando porque ele tirou a chuteira, não queria sair. Quantos minutos? Não, mas eu... Eu fico puto porque eu sou gremista, mas eu acho que ele fez a melhor coisa do mundo. Não, mas o que eu quero dizer é que agora, recentemente, quando o Grêmio, o Renato gosta da bola, o Renato quer atacar e tal, mas 60% é do Fluminense, é posse de bola. É impossível ganhar de posse de bola do time do Diniz, é quase possível. Sim, mas o Grêmio, no segundo tempo, ele amarrou tanto o jogo como o Brasil. É que às vezes o torcedor, obviamente que o torcedor do Grêmio vai olhar do ponto de vista do Grêmio. O torcedor do Inter vai olhar do ponto de vista do Inter. E eu tenho que olhar do ponto de vista do time que eu estou... Claro, está dirigindo. Se eu estiver dirigindo o Grêmio e o Inter, eu vou reclamar que o Brasil está fazendo cera. Mas o Renato, o Renato não sabe pedir para o time fazer cera, o Soares sabe fazer cera. O Soares ficou no chão, tirou a atadura, tirou a chuteira. Ou seja, todo mundo faz a mesma coisa. É a mesma coisa, daqui a pouco tu vai me falar isso, com relação à arbitragem. Eu reclamo da arbitragem. Mas agora, recentemente, o Inter reclamou contra o Fortaleza, o Grêmio reclamou contra o Flamengo. Ou seja, tudo aquilo que você vê lá o Rogério dirigindo o Brasil faz, o Grêmio Internacional também faz. E tem que fazer. Eu estou falando recente agora, não é? Isso sempre foi. Recentemente. Quando o Grêmio e o Inter vão jogar o Campeonato Brasileiro, tu pega o Internacional. Eu estou ali, vou para o Grêmio, vou para o Inter, porque eu sei que... Aqui tem tudo. Não, mas justamente assim. É só lembrar o Inter e o Flamengo, a expulsão do lateral direito do Inter no Maracanã. E aquele pênalti que o cara fez do Corinthians. O do Ramiro, que o Ramiro estava com a mão apoiada. Entendeu? Então, assim, o dirigente, o treinador, o torcedor do Inter reclamou. E é justo reclamar. O Renato reclamou. O Renato está reclamando do Seneme, né? O Seneme, o Seneme. Aí, quando é o Rogério lá no Brasil, não pode? Não, pode. Eu vou reclamar. E nessa tua reta final, tu estava reclamando bastante. Bastante. Isso virou até uma coisa, tipo, vamos ver qual vai ser a reclamação. Até eu lembro, eu vi um videozinho. Traz um negocinho, um caderninho, né? Tu falava, né? De multa, sei lá, o que que é. O que que é? A tua visão, tu deve pensar que nem o árbitragemulo. É muito fraca no Brasil, eu acho. Muito fraca. Mas aquele momento das reclamações eram diretamente ligadas ao Brasil. Tu entende que o Brasil vinha sendo prejudicado a tal ponto que esgotou. Não, foi no campeonato gaúcho, tá? Arbitragem, os caras são corretos, são honestos, não tem nada, ok? Mas a arbitragem do Rio Grande do Sul não passa por um bom momento. Normal. E eu sempre elogiei a arbitragem, eu gosto de vários árbitros aí, sempre elogiei a arbitragem do Sul. Mas eu também, assim como eu elogiei, eu posso fazer a crítica. E esse cantorão do gaúcho não foi bem. Todo mundo reclamou, não foi só o Rogério. Tá? Todo mundo reclamou. Tanto é que os caras pro próximo vão, eles vão colocar a VAR. Eu não tinha a mínima ideia, não queria porque é caro, próximo da Uxão vai ter VAR. Então assim eles erraram. E quanto o Brasil? Tava errando muito. E erros? Não tinha VAR. Que pode te botar num rebaixamento, que pode te impedir de chegar entre os quatro e tal. E eu fiz uma crítica porque os erros estavam muito, muito grandes. Não sei se adiantou ou não, mas no jogo seguinte apitou o Daronco, no outro jogo apitou o Voadem e as coisas se normalizaram. Então tem hora que tu tem que defender o teu clube. Talvez tivesse sido um dirigente falar isso. Mas às vezes o dirigente não quer... E eu sim, eu tô defendendo o clube. Gente, não tô dizendo que o pessoal acha que só tão errando. E isso pode prejudicar o clube. É mais um alerta. Isso funciona. Não, se falar com esse tom aí não ia dar o resultado que deu. Ah, lógico. É que nem na área técnica. Eu tô conversando contigo aqui bem calmo, bem tranquilo. Mas se tu tiver lá no meio de campo, com 50 mil pessoas, eu vou ter que gritar, senão tu não vai escutar. Tem dúvida. Então, quando os caras vão falar comigo, Rogério, tu é tão calmo. Eu tô comendo um maçado aqui, tomando uma água, falando de futebol. Vocês querem o quê? Que eu dê grito? Isso é no campo. Vou jogar lá contra o Fortaleza, 50... 50 não. 60 e poucas mil pessoas. Eu quero falar depois do acesso. Eu quero falar agora. Não, mas é isso, assim. Não há nenhuma crítica. Tanto é... E eu reconheço que muitas vezes eu exagero e tô errado. Tanto é que eu não quero participar do Campeonato Gaúcho agora. Eu quero... Porque... Tu não quer estar treinando ano que vem? Não. Por quê? Mas daí perde o Campeonato Gaúcho, cara. Tu é um personagem nosso. Puta de um treinador. Reveja. Reveja. Não, não. Mas é justamente porque eu tô reclamando muito da arbitragem e vai acontecer de novo. Deixa eu dar um tempinho. Eu falei que não. Deixa eu dar uma... Fala em político. Aliás, eu ia falar em treinador gaúcho. Agora, esse último gauchão, eu era o treinador com mais disputa de gauchão. Era o décimo terceiro, décimo segundo. E o Pitol com uns 40. Ah, o Pitol. Ah. Pitol, é. É verdade. Não. Os dois... O Pitol eu levei a primeira vez a ele pro Brasil em 2005. O Pitol se aposentou e voltou pro Brasil. Ele anunciou a aposentadoria, tinha jogo de despedida. Não, eu pedi pra ele voltar porque... Foi tudo? Sim, porque eu trabalhei com ele no Caxias no ano anterior. E... Cara, ele é um dos melhores goleiros hoje em atividade aqui do Rio Grande do Sul. Ele é muito bom. Então... Eu tive sorte de pegar bons goleiros lá no Brasil, como o Luiz Miller, Eduardo Martini... É verdade. É o Pitol. E o time é goleiro centroavante. Não tem... É, mas no interior. Ah! Mas no interior... O gramado... É. E o Pitol foi muito bem esse ano de novo. Ele é... De novo, é aquela coisa do perfil. E ele é um cara sanguíneo. Ele... 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 Ele é... Ele teve a escola do Derley, né? É, porra. Ele é... Entendeu? Ele viu muito o Derley, a relação dele com a torcida do Grêmio. O Pitol faz a mesma coisa com a torcida do Brasil. Então, esse é o tipo de jogador que tu precisa. Tu me perguntou por que quando tu vai lá no Brasil as coisas funcionam? Porque a gente procura levar os jogadores que a gente já conhece o que que vai precisar. É, o DNA. Eu ia voltar uma casinha. A gente tá falando das coletivas. Falou da arbitragem. A tua última coletiva, tu falou coisas bem fortes. Coisas, assim, internas do Brasil. Não sei até que ponto isso foi prejudicial ou preponderante pra tua saída. Era uma coisa decidida, enfim. Mas tu falou, poxa, coisas que eu não sabia. Que o Brasil tava... Que tu se colocava à disposição de, às vezes, até pagar pra funcionários e etc. Até que ponto tudo isso mexeu com o ambiente lá no... Não, não, não. Isso não interferiu no futebol. Primeiro, eu já tinha anunciado antes que... Que saia dia. É, anunciado antes. Então, o que eu digo, o que eu falei, todas as coisas que eu falei, tá? Tirando uma outra coisa pessoal ali, ela era de domínio público. Obviamente que nem sempre vocês sabem, porque teria que estar toda hora lá. Mas o dirigente já tinha falado, tinha atraso e tal. Então, não foi uma coisa que eu expus. Já era de domínio público, entendeu? Sim. Uma outra exceção. Com relação ao que eu falei pessoalmente. O que eu quero dizer, sim. Quando for me convidar pra trabalhar no Brasil, nessa temporada, vai lá de novo. Cara, o que vocês têm? Qual é o orçamento de vocês e tal? Pra saber se... E quais são os objetivos, pra saber se... Se eu tenho condições de fazer isso. Mesmo no Brasil. Por exemplo, no ano passado, quando o Brasil estava mal, lá na Série C, me convidaram pra voltar. Mas eu vi que os salários estavam atrasados. Eu não conhecia muito o grupo de atletas que estavam no Vestiat. Cara, eu não vou... Eu conheço bem o Brasil. Eu não vou poder ajudar vocês. Entende? Não é porque o Brasil está me convidando que eu vou... Então, eu disse assim, cara... Eu acho que o Brasil é um clube que se ele estiver organizado, Tiver uma estrutura boa, é um clube que pode atropelar todo mundo. Dentro da sua... Sim. Então, assim, eu... Lá no Brasil, eu saí... Eu saí em 2019, tá? O Brasil estava na Série B. Eu saí na metade da Série B. O Brasil estava entre os 10 primeiros. Ou seja, naquele momento, o Brasil era o melhor time do Rio Grande do Sul, do interior. Não porque eu estou dizendo isso. É porque era o único time que estava na Série B. O Juventude estava na C. Juventude, São José, Ipiranga. Só o Brasil estava na B. Nós estamos entre os 10 primeiros da B. Então, entre os 30 melhores times. Não clubes, times. E eu saí. 2019, eu estou na B. Duas vezes por semana, eu estou aparecendo na Sport TV. Pô, trabalho, né? Série B, bom. Eu, esse cara, estou indo embora. Porque deixaram de cumprir algumas coisas. Eu disse, cara, quando eu saio, por que o Rogério sai do Brasil, Brasil entre os 10 melhores? Tem alguma coisa errada. Então, eu tentei dizer, olha, gente, o caminho que o Brasil está seguindo, mais adiante vai dar problema. Só que, às vezes, o pessoal não faz esse raciocínio. Por isso que talvez essa entrevista tenha sido mais forte. Talvez se eu tivesse feito lá. Por que o treinador sai? E eu estava certo. No ano 2019, né? Exatamente. Isso aí. Nos próximos anos, o Brasil caiu duas divisões. Está na D. Na D. Então, no início do ano, eu disse, cara, eu já passei por alguns... Eu cheguei assim, cara, eu estava aqui no Brasil. Na B. Vocês estão me convidando para D. Duas divisões abaixo. Não tem problema. Vou procurar ajudar o Brasil. Só que é o seguinte. Eu não quero passar por algumas situações que eu passei anteriormente. Ou seja, eu quero cobrar do meu jogador intensidade nos treinos, dedicação, profissionalismo. Só que passa 30 dias. Para os caras. Simples. E não foi assim, ah, eu quero um orçamento de tanto. Não. Quanto é que vocês podem? Isso. Ok. Eu vou trabalhar com você. Eu vou trabalhar isso. Fizemos um gauchão super tranquilo. Bom, velho. Bom gauchão. Mas tem uma coisa assim que às vezes... O Brasil caiu duas divisões, tá? O Brasil está classificado, não subiu, ficou na D. Mas ele só está na D de 2024, porque no gauchão, esse gauchão agora ele conseguiu. Então o Brasil tem que estar atento, porque se jogar um gauchão e não se classificar para D do outro ano, é como se ele caísse em outra divisão. Ele fica sem divisão. Tu estava na B, tu cai para C. Agora o Brasil está na D. Porque se ele não conseguir... Fica sem calendário. Fica sem calendário. O Santa Cruz, o Recife está sem calendário. Exatamente. Joinville. Joinville está sem calendário. Exatamente isso. Isso não queria acontecer com o Brasil. Então nós, no gauchão, classificamos o Brasil lá para 2024. Se a gente não subir esse ano, 2024 está garantido. E chegamos na terceira fase da Copa do Brasil. Espetacular. Olha o quanto de dinheiro dá isso, cara. Bom. E mesmo assim, depois da Copa do Brasil, começou a ter uns probleminhas ali de atraso. Cara... Entendeu? Então, eu conversei alguma coisa... Aí tu compra essa briga? Tu compra essa briga pessoalmente? Eu conversei alguma coisa agora, é de novo um alerta. Gente, se o Brasil volta lá em 2004, na primeira reunião... Cara, o time tem que ser organizado, tem que ter uma boa estrutura e é um potencial fantástico com essa torcida. Porra, tá louco, tia. Eu sempre tiro o máximo da torcida do Brasil nessa... Por isso que a gente subiu duas divisões. Mas tem que estar organizado e tem que ter uma boa estrutura. Tu tem que oferecer para o jogador, para ele... E de novo, eu estou saindo dizendo, gente, dê uma melhorada aí. Então, às vezes, tu tem que ser um pouquinho forte, porque você pode não estar lá agora. Não vou estar lá. Mas, talvez, se algumas ideias permanecerem, é como se tu estivesse lá. É um legado. É um legado. E como eu sei que o pessoal escuta muito, que o torcedor vai... Pô, o Rogério falou aquilo ali, vê se vocês fazem isso e tal. Então, na verdade, que pode parecer, para quem está de fora, pode parecer, pô, ele foi um pouquinho forte. Mas, na verdade, no fim das contas, é para o bem do clube. Tipo assim, como o Brasil está nos últimos anos... Não, não está dando, né? Não está bom. Vocês não podem continuar fazendo isso. O que, na verdade, quando o Brasil caiu duas divisões, o que eu fui fazer lá... Eu estava na B. E os caras me ofereceram a D. Tipo assim, eu fui dar um ano tranquilo para o Brasil. Tipo assim, vamos fazer um ano tranquilo. E tu deu. E deu. Agora, sigam. Mas, tu imagina assim, por que a gente subiu os outros anos? Porque a gente manteve os jogadores de um ano para o outro. Agora, se você não cumprir... Não é, os caras vão com... Entendeu? O jogador dessa divisão, ele busca tranquilidade, emprego, entendeu? Eu quero... Porque quando a gente foi fazer as contratações no final do ano passado, para essa temporada, a gente escutou muito, não. Se ligava para o jogador, o Luiz Fernando, o nosso gerente, ligava. E os caras, barro, gerro, barro, Luiz Fernando. O Brasil está com dificuldade. Exatamente. Então, o que eu falei para os dirigentes? Gente, vamos... Isso não muda rapidamente. Vamos mudar aos pouquinhos. Então, tu imagina assim. Um time que foi tranquilo no gauchão, fez uma Copa do Brasil legal, fez uma série D que tu chegou nos mata-mata. Se tu cumpre com tudo, mantém essa base, tu já começa o ano seguinte muito diferente do que eu peguei. Eu peguei o clube sem nenhum jogador agora. Tu criou esses caras. Exatamente. Do zero. Então, assim, o futebol, ele é tão simples, né? Ou seja, o futebol não tem segredo. Tudo que eu estou falando aqui, todos que estão me escutando sabem. Ou já escutaram alguma vez. O problema é tu colocar em prática. Então, assim, de novo, eu fui lá, pô, vamos começar de novo, faz um time dentro do orçamento, mantém esses jogadores para o outro ano. E assim, como aconteceu naquele período de 2012 a 2017 que teve os acessos nacionais. Mas a gente pode contar que tu vai voltar para o Brasil em algum momento? Ah, sim. Devo. Mas, quando o Brasil estava na Série B... De repente essa pergunta não é boa agora, que tu recém saiu. Mas, assim, depois que as coisas se acalmarem e eles, de repente, provarem que podem... Não. Mas, qual é o problema? Já voltei 50 vezes. Não tem nenhum clube que eu... Né? Desde que os caras... Ô, Rogério, sabe aquilo que tu falou? É verdade. Agora, se eles acharem que tem outro caminho, não tem problema. Eu não sou o dono da verdade. Claro, óbvio. Entendeu? Só que assim, eu não saberia fazer por esse caminho. Por esse aqui eu tenho que ser... Porque, para tu alcançar um objetivo, tem vários caminhos. Não tem... Ninguém é dono da verdade. Tem vários caminhos. Né? Para você ir para aquela porta, eu posso pular por aqui, posso ir para cá. Tem vários caminhos. E eu sigo um caminho que eu tenho domínio. E no próprio Brasil isso aconteceu, entendeu? O domínio que tu teve para subir foi porque tu acabou tendo domínio em outras áreas do clube. Coisas que, às vezes, que é o que tu disseste que, às vezes, num clube do interior faz ser necessário tu cobrir outras áreas. Ou seja, quando o Brasil subiu ali, e eu me lembro muito bem, foi contra o Fortaleza, o cara deu uma pancadaria no final do jogo. Acho que o Martini quase morreu lá, que os negros pegaram ele a tapa... Não, não, não. Estou confundindo? Esta está confundindo com o Londrina. Ah, com o Londrina, é verdade. No estado café lá, tia. É. Bah, mas amaciaram o Martini a pau, não foi? Cinegrafista da RBI. Cara, foi uma loucura. O Castelão é quando sobe contra o Fortaleza. Esse Fortaleza aí, velho. Para te ter ideia, olha, os dois, o Brasil sobe de direção contra o Fortaleza. O Fortaleza fica. E olha onde é que está o Fortaleza agora. Ou seja, alguma coisa... Está certo, Fortaleza é da capital, tem torcida para cacete. 64 mil pessoas ali. É, mas ou seja, o Brasil deixou o Fortaleza para trás. Sim, mas tem uma entrevista minha depois do jogo e eu digo... Tchau, tchau, nós conseguimos chegar agora na Série B. Isso aqui é só o início. Agora que vai ter o trabalho. Agora que vai ter que fazer. E eu falei... Eu chego assim, cara, o Fortaleza é um time de Série A. Depois do jogo. Sim. Então, quando a gente passa pelo Fortaleza, tu sabe que é uma façanha, que normalmente não acontece isso. Que é um time com potencial. Agora está jogando em Libertadores. Está jogando em Libertadores e está fazendo carreira aí. Então, você tem que perceber que o passar pelo Fortaleza é uma exceção. Porque eles têm mais estrutura, têm centro de treinamento. E o Brasil, para estar jogando a Série B... Nós jogamos Série B contra a Vasco, contra o próprio Inter, contra a Vitória, contra a Bahia. Tu está numa outra turma. Só que a estrutura do Brasil comparada a essa turma é muito menor. Então, eu esperava que os cinco, seis anos que o Brasil teve na B servisse para o clube se estruturar. O estádio foi feito. O estádio foi feito. E isso ajudou, tenho certeza. Mas também deu um ônus, tu acha? Deixou em termos financeiros. Ah, sim, sim. Um ônus financeiro. Não, mas assim, falar em estádio, eu acho o estádio do Brasil, do jeito que ficaram as arquibancadas elevadas, assim, próximo do campo, sensacional. Não, é uma delícia ver o jogo lá. É muito bom ver o jogo lá. Para tu assistir jogo, para a pressão em cima do adversário. Eu acho... A gente vê estádios, assim, que... Não, é muito bom de ir lá no Bento Freitas. Eu adoro. Eu vejo estádios que a torcida está muito longe do campo. Às vezes, atrás do gol não tem arquibancada, tem... Tu olha lá, tem estacionamento, tem... O Brasil, aquele... Eu só tenho que terminar ali a social. O Brasil tem tudo. Eu comparo... Eu vejo, assim, o Criciúma. Que é mais ou menos próximo, assim, da cidade, Pelócio e tal. De tamanho, né? De cantos e tal. E ele tem aquele estádio ali, já há bastante tempo, exatamente para... Um alçapão, né? Um alçapão. Entendeu? Pertinho. Agora estão colocando... Estão lá com 17, 18 mil sócios. Eles tomam uma chance legal de subir para a Série A, hein? Mas eles também caíram para a C. O Criciúma, ele caiu também para a segunda divisão do Estado. Agora, recentemente. Sim, agora, ano passado. No ano passado, ele estava jogando a AB do brasileiro. Mas por que ele caiu, como o Brasil caiu e subiu rápido? Porque ele caiu, não caiu endividado. E caiu com estrutura. E aí dá para voltar. E aí dá para voltar. Tu falou do Santa Cruz, eu lembrei o Joinville, eles caíam de divisão endividado. Quer ver um clube que caía de divisão e sempre mantinha, não caía endividado? O América de Minas. O América caía, subia... Isso, é um clube iu-iu que a gente tinha. Vê que ia cair, ele não gastava. Porque se tu descer endividado, tu não sobe e... Ele veio aqui cair e se mantinha. O Juventude fez isso agora também. É, caiu e se manteve. E o que aconteceu? O América voltava. Caía, voltava. Agora ele se firmou. Pelo menos nos últimos anos. Está com dificuldade de novo. Mas tu tem que fazer isso. Tu não pode... O Joinville é um time que investiu muito na... O Joinville jogou na A e... E o Santa Cruz é a mesma coisa. Entendeu? Então é isso, assim. Então essas coisas tu vai alertando. Porque, pô, 40 anos de futebol... Não, não, o cara sabe... Nos áureos tempos ali... O que que... O próprio Grêmio, desculpe. O próprio Grêmio ali, uns 10 anos no Grêmio. A gente lembrou, pô, o Grêmio campeão de tudo. Copa do Brasil, Libertadores. Mas também eu peguei o Grêmio na segunda divisão. Aí volta a primeira reunião lá com o pessoal do Brasil. O Grêmio na segunda divisão. E o Grêmio campeão da Libertadores. É o mesmo... É a mesma camisa. É a mesma torcida. Era o mesmo estádio. O que que muda? Muda quem está no vestiário naquele momento. Comissão técnica, jogadores, dirigentes. É isso que muda. Mas é uma mudança fundamental. E quase que completa, né? Porque é quem manda. É. Isso importa quase tudo. O futebol, ele é bem simples. As coisas são bem simples. Mas às vezes é difícil tu fazer o simples. Nos áureos tempos ali de Brasil, os 5 anos. Eu olho, eu não sei... O Brasil é pra estar, assim, teoricamente... O Brasil é um clube de série B. Tu acha que é um clube de série C? Como é que tu... Porque, assim, esse feito... Tu poderia escrever um livro da série B do Gaúcho ou a série B do Brasileiro, que é impressionante. A melhor colocação na série B que tu teve, qual foi? Eu lembro que teve um ano que vocês beliscaram pra subir. Foi o primeiro ano, 2016. Que eu não sei nem se era bom subir, porque... Não, sempre é bom subir. Não, eu ouvi a gente dizendo assim... Tchê, não sei se é bom subir. Mas quem é isso? Não, não, porque a gente tá discutindo isso. Porque vai subir e depois... Não, mas olha só... Se tu subir sabendo o que tu vai fazer, tudo bem. Isso a gente escuta, assim... Pô, o pessoal não quis subir, mas pelo amor de Deus... Tem umas coisas no futebol? Aí os caras perguntam assim... Os caras perguntam... Rogério, você não quiser subir? É, realmente a gente não quis. A gente reuniu no vestiário. Perguntamos, a maioria aí... É, não vamos subir. Já, tu tá brincando. Tu começou, né? Pô, peraí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Cara, a gente sobe. Eu sou treinador. Um acesso pra Série A. Olha a minha valorização. A valorização dos atletas. Tu sobe, tá? O que que tu faz? Tu pega todo o dinheiro e faz um time com orçamento desse tamanho. Faz um time pra cair. Usa o dinheiro pra fazer esse treinamento. Aí tu cai com grana. Volta bonito. E volta de novo. Pô. Seja inteligente, Duda. Duda burro. Se eu subir... Não, não, não. Mas foi uma resposta boa, entendeu? Uma pergunta idiota pra uma resposta boa. Não, não, não. Tu tinha que fazer essa colocação, eu sei. Porque a gente escutava muito e eu também escuto. E é bom justamente pra poder... Esclarecer. Então, se eu tô na A, eu só posso cair pra B. Ok? Mas se eu... Não, não, vamos subir. Aí eu vou ficar na B, correndo risco de ir pra C. Não tem lógica. Porra, não tem lógica, né? Mas a gente brinca com os caras. Não, realmente a gente reuniu. Pra mim foi melhor não ter tido acesso... Eu jogar a Série A, não. Ei, Rogério, o teu livro seria na Série B do Gol Show a Série A do Brasileiro. Porra, que baita livro, tia. É, não, a gente escuta... Mas é isso. Se o Brasil subisse, e eu daria a sugestão, gente, porque entra muita grana, vamos fazer um orçamento pequeno, porque fazendo um orçamento grande ou pequeno nós vamos cair igual. É porque é muito difícil, cara. Vamos ajeitar, vamos usar esse dinheiro não pra fazer time e se manter na Série A. Vamos pra fazer um centro de treinamento, pra quando voltar pra B, voltar até você subir pra A de novo estabilizado. Bonitão, estruturado. Uma coisa fácil, entendeu? Nesse planejamento ali dos cinco, tudo isso começou porque eu perguntei o Brasil e de que divisão, teoricamente. Hoje, se for ver... Eu acho que assim, por merecimento dentro do campo, se tu tiver na Série A, ok. Parabéns. Mas hoje, falando de estrutura e tal... É, a pergunta é essa, né? Não, é, lógico. A pergunta é essa. Eu acho que uma Série C. Uma Série C? É. Porque o que é a Série C? Tá o Paissão Du, tá o Remo, tá, né? Essa é a turma. Pela estrutura. Sim, pela estrutura. O Brasil não tem o centro de treinamento. Agora, pela torcida... Não, a torcida é Série A, cara. É gigante. Série B aí, não vou falar nomes, tu liga ali a TV, cara, não tem... Poderia entrar, Série B miliscando lá. Em termos de torcida, Série B, tranquilo, né? É verdade, tranquilo. Mas, em termos de estrutura, uma C. É aquele que não tá na C, tal, pombelisca, vai pra B e tenta se manter. Tem que se estruturar, né? Tem que se estruturar. Sim, tem que aproveitar pra se estruturar. Só que o pessoal pensa muito no imediatismo. O dirigente que tá ali, ele fica... Eu sempre digo assim, enquanto vocês, dirigente, ficar pensando quem é que vai ser o centroavante, quem é que vai ser o goleiro no final de semana, o cara levou o terceiro cartão amarelo, quem é que vai ser o... Cara, se preocupa com outras coisas. Tem que ter um grupo pensando no final de semana, que é a comissão técnica, e tem que ter um outro grupo pensando o que a gente quer com o Brasil daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Só que é difícil, né? Não, não, abaixa o teu pensamento incrível. Eu vou te dizer, eu não sou do Brasil, pelos meus caras vão ficar bravos comigo, mas... Tchau, o Brasil, o Diuk, eu não sei se isso é possível, Massaf, hoje em dia, poderia fazer, porque a torcida é fantástica. É uma das poucas cidades, acho assim, que tem os dois clubes e eles fomentam a rivalidade. Mas olha só, eu não posso citar exemplos de Grimmie, de Interjustice, tem um exemplo bem pertinho do Cristiúma. Cristiúma não é o Massaf. Não é. Porque, assim... Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. O que é obrigatório é organização, é tu gastar só aquilo que tu... Isso. Porque a SAF ou qualquer outra... Lembra quando o futebol, o dia que o futebol virar a empresa, nós estamos solucionados. E todo mundo se profissionalizou, virou empresa, a empresa quebra. Então, não é, porque o que importa são as pessoas. Se é uma SAF mal dirigida, vai dar problema. Se é uma... Entende? O Curitiba é uma SAF e pode ser que caia. O Vasco é uma SAF e pode ser que caia. Sim, mas se 20 times for um SAF, quatro... Quatro SAFs vão cair, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que, sendo SAF ou não, é dirigido por... Pessoas. Pessoas. Então, elas têm que ser honestas, elas têm que ser competentes. Porque se todo mundo virar SAF, todo mundo virou SAF. Quem são os jogadores que vão atuar? São os mesmos atuais. Quem são os gerentes de futebol, os executivos de futebol? Os mesmos. Vão ser os mesmos. Quem são os empresários de jogadores que a SAF vai conversar? São os mesmos. Ou seja, a bolha é a mesma. E o que muda, então, na tua opinião, quando tem uma SAF? Ah, o que muda... Eu tenho a minha opinião. Não, não importa o assunto. O que importa é as pessoas serem competentes para as áreas que elas trabalham e serem honestas. Pronto. É, eu acho que tu respondeu muito do que eu responderia. A questão é mais... Não, porque eu acho que muito, às vezes, as direções, elas pensam muito mais no seu e jogam para debaixo do tapete para as próximas. A responsabilidade fiscal de uma SAF é maior. Lógico. Então, isso faz com que ela seja mais profissional, porque aquela direção, ela passa. Se o resultado não vier de campo, ela vai vir outra. Não, eu concordo que ela tem que ser mais profissional, mas vai depender de competência e de honestidade. Mesmo sendo profissional. A gente pode fazer um clube, a gente ser profissional e... Porque a gente lida com emoção, né? Não é uma empresa... Exatamente. O dirigente vai sair na rua, o torcedor... Mas o dirigente também é mais emocional que um profissional, né? O profissional da palavra já diz. Sim, sim, sim. O dirigente é pura paixão. Óbvio que ele é competente, mas acho que as decisões dele são muito baseadas em paixão. Paixão, é. Isso é difícil. Tanto é que a maioria dos treinadores são demitidos quando? Depois do jogo. Numa ânsia de... Pra dar uma resposta. Vem cá, tu pode até demitir. Não pode ser no outro dia. A direção sentar, pensar, analisar. Ó, decidimos tirar lá o Rogério. Tá, não tem problema. Mas por que tem que ser depois do jogo? Na ânsia de dar uma resposta. Isso. No vestiário. Os caras recebem no vestiário. É, recebem no vestiário. Será que o treinador vai vir e dar entrevista? Não vai? É foda, tio. Hã? Mas me conta do dia do Fortaleza, cara. O que que te... Por que esse dia é histórico no clube, né? Sim, sim. Eu acho que não tem nada... Pra qualquer torcedor chavante, eu acho que esse é um dos dias mais felizes. Tô certo? Esse é um dos dias mais felizes? Tem um torcedor chavante aqui. Sabe por quê que... Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa falando. do Marcelo. Posso falar o nome? Pode, cara. Todo mundo sabe quem trabalha comigo. Tocou o telefone. Eu vou te dizer por que que eu tô sentado aqui. Me conta. Tocou o telefone. Porque tu sabe que eu sou mascarado. Tu já escutou isso. E é verdade. Não, mascarado não. Eu escutei que tem um cara muito discreto. Nunca mascarado. Eu sou bem reservado pra me tirar de casa. Eu dou meu treino, vou pra casa, não... Mascarado jamais. É verdade. É, mas eu sou. Não, mas só vai adiantar que eu sou, tá? Por que que eu tô sentado aqui? Toca o telefone, prefixo 513. Eu atendo, eu digo alô. Rogério, eu sou teu fã. Eu sou chavante. Tu é o meu ídolo. Eu tô emocionado. Eu tô nervoso. Aí, deixei ele falar. Não se identificou nada. E disse, tá. Puta, torcedor. Não, não. Não, eu disse assim... Descobriram o celular. Eu disse assim, ó. Eu sei que tu vai me pedir alguma coisa. A resposta é sim. Por isso que eu tô aqui. Mas tu não sabia que era isso aqui? Ah, sabia. Tão brincando. Ele me mandou uma mensagem antes. Mas foi mais ou menos isso. Ou seja, qual é o resumo da história? Uma mentirinha dele me fez sentar aqui. Tu vê que às vezes, né? Esse é o meu produtor. Esse é o meu produtor barra empresário, barra amigo. Esse aqui é foda. Trouxe camisa pra vocês aí. É verdade. Aqui, eu vou pegar pra ti e tu vai me dar a camiseta. Tá? Ó, Rogério, tá aqui. Essa é a tua? Essa é a minha. Essa é a minha. Ó, especial pra ti. Essa é de jogo, viu? É de jogo. E essa eu vou guardar na minha coleção. Eu tenho algumas do Brasil, mas é a primeira de jogo do Brasil. Essa é de jogo. E eu vou pedir pra ti assinar aqui. Claro. Pô, vai ser um... Que daí eu guardo com mais carinho ainda. Pode botar aqui atrás, ó. O Rogério vai assinar. Tu vai esticar. Eu vou esticar aqui, peraí. Que fica mais fácil pra... Aonde? Aqui pode ser ao lado do número aí. Tá aqui? Uhum. Pô, tinha um zagueiro muito bom, cara. Como é que é o nome do zagueiro que jogou contra o... Do jogo que eu vi contra o Galo? Um... Pô, é Dumas. Muito bom esse jogador. Eram dois zagueiros, Dumas e o botão Z pra saber que é Zinho. E o João Marcos, que fez o gol lá. Descantei. Sim, o cara subiu alto lá. Não, mas esse Dumas me chamou atenção. Isso eu achei bem bom. Os dois. Onde é que tu descobre esses caras, velho? É pesquisa? É, se faz uma pesquisa grande. Ele tava jogando no São Luís. De Juiz aqui? É. Mas foi uma recomendação do Leandro Leite. Ah, foi o Leandro Leite. É, ó Rogério, eu joguei com o João aqui no São Luís, aquela coisa toda. Acho que ele tava na reserva. Também é aquela coisa assim, tu tem que sempre pegar o cara embaixo. Quando você tem pouco dinheiro, tu tem que ver o cara bom. Aquele cara que... Tá numa fase não muito boa. Dois anos atrás arrebentou e aí hoje o pessoal... Aí tu vai fazendo a pesquisa, vai anotando e tal. Eu achei muito bom também o lateral esquerdo daquele jogo lá. De qual? Do Galo. É que foi o único jogo que eu vim em loco. Foi o... É, foi o... Putra, era o lateral... Era o nosso goleador agora. Foi... Eu fiz cinco gols. Ah, eu achei ele bom. Viu como eu até que entendo, viu? Eu me chamo de dois jogadores. Não, sabe, sabe. É, ele tava no Figueirense. E assim, nós vamos descobrindo, acompanhando, vendo muito jogo e tal. Agora quando tu tá trabalhando, tu vê pouco jogo, né? Porque tu tem que analisar quatro, cinco jogos do teu adversário. Claro. Tu tem que analisar o teu jogo. Então a semana ela fica... Curtíssima, imagino. Eu saí agora, aí eu vou dar um... Porque tu sabe que no momento que tu não tá trabalhando, é o momento que tu mais trabalha. Sim, Prato. Porque agora eu posso assistir... Tu tá engariando... Sim. Porque agora eu vou pegar todas as competições até o final do ano e vou fazer as anotações. Porque às vezes não dá pra fazer isso durante a competição. Tu fica praticamente vendo os jogadores da tua divisão. E agora tu vai poder... Não, e aí tu vai engariando pro teu banco de dados, vamos dizer assim. Isso, isso. Pra depois quando tu pegar um novo clube, tu... Exatamente. Já sei quem vai e vou trazer. E aí é aquela coisa. Tu tem que saber pra qual clube que você vai. E aí saber a característica, o perfil, né? E só... Eu digo assim... Ah, muito interessante. Eu sempre digo assim, o sucesso da temporada... Nós vamos começar a temporada... Temporada 23, nós começamos ali a conversar em outubro, tá? O sucesso da temporada é nesse período. É como tu planeja ela. É quando tu planeja e quando tu contrata. Porque se tu contratar errado, não é que tu não possa, mas tu vai ter que ir pra outros caminhos. Então, quando a gente tá ali em outubro, novembro, eu digo, gente, vamos trabalhar muito. Vamos pesquisar jogador, vamos ligar pra jogador, fazer entrevista, aquela coisa toda. Porque se nós acertarmos, a temporada ela tá... E minimizam o erro pra durante o coisa, né? Porque senão é retrabalho, né? Tu vai ter que buscar alguém no lugar do cara. É, mas é justamente assim. Um clube do interior... Deveria ser todos os clube... Um clube do interior, assim... Nós contratamos lá um meia, tá? Aí ele não deu certo. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar três meias, um desses três meias... Nós não temos dinheiro pra isso. E outra coisa, se tu contrata um meia, um goleiro, tal... Contratamos o Pitol, eu não posso dar ali um meia e dizer... Ah, não, acho que o Pitol não... Mas só um pouquinho. Se eu contratei, é porque eu estudei. Eu tenho convicção. Então, se ele não tá num bom momento, cabe ao treinador recuperar. Porque durante uma temporada, os jogadores, eles oscilam. Agora, quando oscila a imprensa ou a torcida pede, tu tem que ir... Não, 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 não. Vai, vai ficar, vai jogar, eu tenho confiança. Tu pode até, eventualmente, tirar da equipe, treinar separado, fazer alguma coisinha melhor, ver o que que tá... Mas ele tem que voltar. Principalmente o clube do interior. Aliás, qualquer clube, mas o clube do interior... Ou seja, se você fez as contratações, contratamos ali 20 e poucos jogadores, cara, eu não posso... Dali, passou 15 dias, eu disse, acho que nós erramos 4, 5, mas o que é isso? Então, tem que demitir o treinador. Mas, assim, é difícil acertar tanto, né? Então, no interior, eu vejo assim, cara, é muito difícil contratar. Aí, eu tive essa minha inserção dentro do futebol profissional e a experiência que eu tive, eu vejo como, cara, como tem, assim, vértices que tu não domina, que tu, o treinador, não domina, que é baseado no... Cara, se o jogador não... Cara, hoje eu quis dormir mal. Não, às vezes a família não se adapta. É, é muita coisa, velho. Ou, às vezes, por uma questão financeira, não vem a família, o afastamento da família. É difícil isso. Então, tem... Mas a característica do jogador, o perfil do jogador, o número de partidos que ele fez na temporada passada, se é um jogador que tem pouca lesão... Sim, tudo pra minimizar o erro, isso é certo. Não, isso dá pra fazer. Não depender de empresário. Empresário, tu só faz o contato depois que tu decidiu com aquele jogador. Entendeu? Tu tem que escolher. Tu, que eu digo o clube, né? O diretor executivo, o treinador, o preparador... Não, não, o preparador físico, não, não. Você tem obrigação de conhecer os atletas e fazer... E, de novo, nós fizemos uma... Escolhas bem feitas. É, eu achei, velho. E, eventualmente, no Campeonato Gaúcho, um ou dois jogadores não estavam bem. Porque, assim, quando você contrata um jogador... Eu tô vendo um jogador lá no Santo André, tá? Só que lá, ele tá jogando nesse clube já há bastante tempo, adaptado. Então, eu tô vendo ele no auge, que me fez contratar. Quando ele vem pro Brasil, ele não vai vir jogando a mesma coisa. Eu não posso esperar dele o que ele tava jogando lá num clube que ele tava adaptado. Com exceções. Sim, claro. Entendi. Tu tem que dar uma margem de... Não que ele não possa vir e fazer até melhor. Mas tu tem que dar uma margem... Cara, aquele jogador ali, tu vai vir menos. E, depois, tu vai chegar naquele estágio que ele tava. Entendeu? Então, isso... Isso é importante. Só que, às vezes, o jogador joga um estadual e não foi bem. Terminou o estadual, nós mantivemos o jogador. E, na série D, o cara cresceu bastante. Porque tu não tá jogando... Tu não tá fazendo... Não são jogadores milionários. Até jogador de seleção brasileira oscila. Por que que um jogador do interior... Ah, tá louco. Então, quando oscilar, tu não tem que mandar embora e contratar outro. Tu tem que. Só um pouquinho. Nós contratamos ele com convicção. O que que tá precisando? Vamos treinar mais. Mas tu gosta desse perfil de... Trabalhar com esse perfil de jogador? Ou o perfil... O perfil, eu digo... Tu trabalhar com jogadores de série A, que tu trabalhou no teu início de carreira. Que hoje se tornaram, né? Sim. Tu consegue fazer um parálogo? O que que é mais fácil? O que que é mais difícil? Não sei se eu consegui ser claro da minha pergunta. Não, tu conseguiu. Mas é que eu dei uma pensada que não... Não depende de... Você pode pegar um jogador lá do Brasil horrível de trabalhar. E pode pegar um cara de série A. Por exemplo, eu peguei o Fabiano Hélio. Porra! Ah, lá no Brasil. Sim. Espetacular, né? Você tá brincando. Sensacional, cara. Tu tá entendendo? Ah, eu vou te dizer. Ah, bai, então é mais fácil trabalhar com um cara de série A. É difícil. Peguei jogadores no Brasil que ainda não jogaram o Série A, como esses dois que tu citou, o Dumas e o João Marcos. Cara, sensacional. Então não depende de série. Eu acho que... É que nem eu. Eu digo pro jogador, pra mim. Eu não sou um treinador da série D, série B, série C. Eu sou técnico de futebol. E eles são jogadores de futebol. Não somos de... Entendi. Vários jogadores que tão ali jogando a série D, a quarta divisão, tá? Se eu tivesse na segunda divisão do brasileiro, eu contrataria. Então às vezes o jogador tá na B ou na D, não é pelo jogador, às vezes é pela escolha da comissão técnica. Assim como o técnico? Assim como o técnico. Poderia tá na série A, B, fácil. Fácil. Qualquer tipo. Mas sem dúvida nenhuma. Até porque eu tava lá na B e tava super tranquilo, entendeu? Então eu não sou treinador de tal divisão, eu sou treinador de futebol. É uma tarefa de tu pegar uns clubes da série maior. Pode ser. É isso que fica nessa entrevista, tio. Vocês querem contratar o Rogério, eu tenho o número dele. É isso. Simples, né? E eu não sou empresário. Eu quero só aquele vá, porque o futebol merece o Rogério. Olha aqui, ó. Eu tenho várias coisas, vários regalitos aqui. Só que eu vou te dar esse aqui da Ótica Lume, que é lá de Pelotas, que são quatro décadas, quatro décadas de tradição em Pelotas. Um abraço pra lá, pro Vinícius. Ótica Lume tá te presenteando, por gentileza. Muito obrigado. Na esquina mais famosa de Pelotas. Tô certo? É ou não é a esquina mais famosa de Pelotas? Todo mundo conhece, é? Todo mundo sabe com onde é que é? Ó, abre e vamos ver. Olha só, cara. Como é que abre aqui? Mostra aí pra mim. Ah, que isso, hein? Pra te colocar na tua próxima, como é que chama? Na tua próxima coletiva. Olha só, gente. E descer a lenha. Que isso, amor. Muito obrigado. Boa, né? Vou torcer já pra ter um solzinho amanhã. Claro. Aí aqui, ó. Coisa linda, pô. Vai tá regalito. Muito legal. Um grande Ótica Lume. Um grande abraço. Tamo junto. E tem mais. Tem mais. Posso pegar mais carne aqui? Tem mais? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Vai, vai, vai. Enquanto eu falo. Não, 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 não. Quero presente. Isso aqui, rapaziada, a Gimo também é minha parceira e tá te dando algumas amostras de produtos maravilhosos que a Gimo tem. Que isso. Muito obrigado. Que tu leva pra casa e depois tu... Muito obrigado. Rogério, eu sou fã de tanto o desengordurante, que é o que eu uso depois aqui, quanto desse pequenininho aqui, que é o Multusperfície, que eu adoro usar aqui. Ah, tu dá brinco. Tu veste com alguém pra te ajudar a carregar? Cara, se eu soubesse, eu tinha vindo antes. E agora eu vou falar. Eu enchi o saco do Rogério que eu queria fazer um assado no Bento Freitas um dia antes, eu acho, de aquele Brasil e galo. E ó, o Rogério com toda a verdade. Tá brincando? Eu consertado pro jogo, manda esse curi tomar no cu. Mas ninguém disse pra ele... Não, me falaram, é que eu insisti. Ó, com telaria dávila também, tá? E isso aqui, Rogério, é sinistro, tá? Deixa eu tirar esse papelzinho aqui, ó. Cara, essa faca é a mesma faca que eu uso. É uma faca artesanal da Dávila, ela é maravilhosa. Tu só cuida, tá? Ou tu não cuida? Quando vier um árbitro, tu usa deles. Essa aqui é linda, tá? De verdade. Muito obrigado mesmo. Como é que chama? É garantia vitalícia. É pra sempre. Espetáculo, hein? Ó, cara, os caras têm que começar a vir aqui, meu coi, né? Vinha antes, né, Rogério? Agora... Não, mas eu tava esperando também isso aqui. Enquanto vinha a Renato, mano, ainda não tá. Aí tu meteu um galvão, opa, tá chegando. Pera aí. Hã? Não, tava muito fraquinho. Renato, mano, beleza. Esse ano, eu tenho muito orgulho disso. Eu gravei com o Renato, com o Galvão, com o Thiago Leifert e com o Milton Neves. Ah, que isso. E Rogério Zimmer, mano. Tá, é isso aí. Ó... E agora eu vim daqui outros que tu tá tentando. Ah, não, eu vim outros. Não, eu tento, tchê. Pá, cara, eu sou chato. Rapaziada, deixa eu dar um tempinho bem rápido pra passar esse recado pra vocês. A estratégia agora é a seguinte. Você quer adquirir o imóvel dos teus sonhos? Então se liga nesse recado. Chegou a hora, chegou a sua hora de adquirir o imóvel que você quer. Pra isso, você vai acessar mcipelotas.com.br. Tá passando aqui na tela pra gente. São imóveis em todas as regiões de Pelotas, seja para morar ou para investir. Entre em contato agora e conheça tudo que a imobiliária MCI tem pra você. o imóvel dos teus sonhos. Acessa agora mesmo. mcipelotas.com.br ou siga arroba imobiliária MCI no Instagram. Muito obrigado a galera que escolheu a gente aí pra passar esse recado. Vamos voltar com o Rogério Zimmer. Imagina. Ai que tu mora perto do Rogério em Pelotas, né? Ai que o cara volta. Posso pegar um pedacinho de... Claro, tchê. Pelo amor de Deus. Não, porque antes de ir embora, eu quero muito, cara, ouvir algum relato teu desse... Porque a gente tudo começou e não terminou do jogo do acesso, assim, que é o que tá no teu livro lá, que é o último capítulo, que é quando tu acende de vez pra série B e o Brasil fica cinco anos na série B e acaba... O que mais tá na tua mente? O que tu ainda te lembra? O que tu mais gosta de conversar, de lembrar pra amigos? O que mais tu gosta, assim, de relembrar ou de conversar a respeito daquele dia, daquele jogo, daquele tempo? Sim. Primeiro, é importante lembrar que o primeiro jogo no Bento Freitas foi 1x0. Isso foi fundamental. Você vencer e não levar o gol, porque tinha o gol qualificado. Hoje não tem mais, mas antes tinha o gol qualificado. Entendeu? 1x0. Então aquela coisa, você faz... Aí tu vai jogar com o Fortaleza, tu faz um gol e tem que fazer três. Três, exato. E isso nos ajudou bastante, porque tá 0x0. Tu sabe que se tu levar um gol, vai pros pênaltis. E se tu fizer um gol, praticamente termina. Isso te dá uma segurança. Mas o jogo começou, não foi no dia, foi na noite. O que teve de foguetório é impressionante. É pra não dormir mesmo. Mas muito foguetório. Muito, 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 muito. Cercaram o hotel e a gente tava... Uma parte era pro mar ali, os caras vinham de barco e... Vinha de barco, velho. Não tinha, de tudo que era jeito. E vinha a polícia, tirava, depois voltava de novo. Eu tenho umas e mais, depois eu consigo. Sério, velho? É que eu durmo sempre tarde, né? Então pra mim tava legal ver os fogos ali na noite inteira. Que lindo, se arreveiou, se arreveiou. Depois, aí o jogo, tu chega lá, pô, 60 e poucas mil pessoas. Castelão. E a gente não fez um bom jogo, assim, um sentido de criar bastante chance. Não sei se aquela coisa de, pô, vamos tentar segurar o resultado, né? E a gente ficou muito defendendo. O Martini fez defesas fantásticas e tal. Mas o sistema defensivo, ele foi seguro também. Então, nós tínhamos essa vantagem, pô, de se levar o gol ainda, nós somos vivos, né? E também gerava desconforto pro adversário, né? Eles também tinham passado por uma ou duas vezes, pela mesma experiência de jogar no Castelão e não subir. Sim, eles tavam numa fila pra subir, batiam na trave, batiam na trave. O que o pessoal me... O que o pessoal me... A espirma de tudo também tirou ele. Mas assim, o que acontece é que quando nós chegamos lá, a gente tinha muita segurança que ia subir. Porque ali era o resultado, aquele time era o resultado de 4, 5 anos de trabalho. Então, você tá chegando ali pronto pra aquela circunstância. Sim. Esses acessos que o Brasil teve, o Brasil, quanto brasileiro, etc, etc, o Brasil quando chegava nessas decisões, chegava pronto pra aquela decisão. E quanto Fortaleza foi o auge, assim, da parte tática, porque eles estavam 4, 5 anos trabalhando. Lembra que eu falei do Tinga, 4, 5 anos trabalhando, o Carlos Miguel, 4, 5 anos trabalhando. Tu imagina um time inteiro, entendeu? Vários estavam na segunda divisão em 2013, quando a gente subiu, e estavam no Castelão, no time titular. Então, a gente chegou no auge tático, físico, emocional, experiência. Nós tínhamos o Martino, nós tínhamos a Teco, jogou o final de Libertador, Leandro Leite. Pô, nós tínhamos um time esperente, esperente. E foi isso, assim, entendeu? E era um time que sabia dosar, sabia enervar o adversário, sabia fazer tempo. Caiu o jogador nosso, tirava chuteira como fazia o jogador do Grêmio. E o que o pessoal me pergunta muito é... Pá, Rogério, como é que é jogar 60 e poucas mil pessoas, como é que é? Eu te digo assim, eu só me lembro, eu só consegui perceber o estádio, o barulho, na hora do hino. Porque depois que começa o jogo, a tua concentração é tão ali no campo que tu não... Cega, cego, 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 cego. Mudo não, mas... E é um barulho, 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 mas não é um... A gente percebia que tinha torcida, é quando as poucas vezes que a gente atacava e a gente metia uma bola na área e havia um silêncio. Porque se eles levassem o gol, estava terminado. O goleiro deles, vai sair uma bola fácil, parava o estádio. Aí tu, sabe quando tem um ar-condicionado ligado, pá, 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 e tu esquece. Aí tu desliga o ar-condicionado. Ah, tinha alguma coisa... Tinha alguma coisa ligada. Então, assim, eu não percebi nada durante o jogo inteiro, porque a concentração era só no campo. Mas a gente tem a consciência, quando a gente foi jogar... Sabe quando tu está no vestiário, isso acontece no futebol. Tu sabe que tu vai ganhar. Tu sabe que tu vai subir. É muita confiança, um confiando no outro. Então, a gente chegou no futebol. A gente chegou num nível dos melhores. Tinha que subir mesmo. E mesmo sabendo do que a gente estava enfrentando do outro lado. Parque, o Fortaleza. Olha o que virou o Fortaleza, velho. Olha o que virou, né? Pra te ver o tamanho da... Hoje se valoriza ainda mais o que vocês fizeram, né? Vendo o bom trabalho que o Fortaleza fez nos anos seguintes, cara. E o Fortaleza, acho que, vê a derrota com o Brasil como esse alicerce que foi montado pra estar onde está, né? A gente precisava perder algumas coisas pra tentar construir o processo. Porque aí valoriza o que está acontecendo agora, né? E vai lutar muito pra nunca mais voltar àquele style, né? É, exatamente. Mas é um time, é um clube com uma torcida fantástica. É bonito de ver o... Tá com o mesmo treinador há bastante tempo. Então, assim... O Rogério lá ficou bastante... Eu fiquei bastante tempo no clube. Os mesmos jogadores. Quer dizer, tudo, todo mundo sabe, cara. Futebol é... A questão, o mais difícil é você colocar em prática. Principalmente porque nesses... Porque a gente conta lá do Fortaleza. É só um momento bom, um momento mágico. Mas, evidentemente, que em cinco anos nós tivemos muitas dificuldades. Muitas quedas de atuação, de jogador, de time, entendeu? A tua convicção não é quando tu está ganhando. A tua convicção é quando os resultados não vêm. E nós sempre tivemos convicção lá. Então, quando a gente chegou, a gente chegou muito maduro. Foi uma coisa que o torcedor gosta muito lá. Pô, eu torci muito pro Brasil voltar, velho. Pô, o Brasil... Olha, a torcida do Brasil merece a cidade de Pelotas. Aliás, torço muito também pro Pelotas subir até pra cidade. Pô, no Galchão, com a ascensão aí do Guarani... Do Santa Cruz, hoje tem... A cidade de Santa Cruz tem dois times. A cidade de Caxias e Porto Alegre. A Porto Alegre tem três até. Mas, porra, Pelotas não tem dois times, cara. É o tamanho da cidade, entendeu? Tomara que o Pelotas também suba. Não subiu agora, mas, porra, faz falta, velho. Faz falta. A cidade de Pelotas tem um carinho muito grande. Ó, todos os presentes dados. Pois é, ele dizia um espetacular. Tu que é chavante, gostou? Tu acha que o torcedor vai... Vai gostar? Vai gostar. Nós temos que divulgar isso aí. Nós temos que divulgar. Tô muito feliz. Tem que vir a massa toda aumentada. Mas, aí, fala pros caras chavantada. Se inscreva no canal do Duda, porra. Mas, claro. Porra. Nós temos lá, em Pelotas, mais ou menos uns 300 mil. Os 300 mil tem que estar inscrito no canal, tia. E pior que eu sei que tem uma audiência boa lá em Pelotas. Eu tenho uma audiência boa em Pelotas. Sim, lógico. Ah, super comentado aí. Não estava o papo a fazer. Vai lá, vai lá. Deixa, deixa... Deixa ir o Galvão, porra. Deixa saber se... Gostou? Tirou o pedaço, irmão? Não, claro que não. Parabéns, mais uma vez, pelo canal, pela maneira como... Ah, que isso, tia. É, não. Tu deixa todo mundo à vontade. Tu sabe que eu gosto de programa de... Eu te falei antes, né? Sim, tu falou que tu gosta de assistir muito. Assisto muito, cara. Mas, assim, desde o... Claro, tem aqueles programas tradicionais. O Roda... Viva. Viva. Mas, eu assistia o Provocações, assistia... Tem um... Quer dizer, vem o YouTube... Vox Populi. Aí, tinha entrevista com o Pelé, com a Elisa Regina, que é grande hotel e tal. Sim, cara. E toda vez que tem conversa em duas pessoas ou mais, assim, cara, eu paro. Às vezes, não é nem a minha área, mas tem alguma coisa que eu posso usar daquilo ali pro... Absorvente. Assim como muita gente que não é do futebol, pode... Cara, o Rogério falou um negócio que eu posso usar pra minha área aqui, né? Tem certeza, velho. Tem certeza. E tu deixa o pessoal muito à vontade. Parabéns. Obrigado. Porra, tá louco, Tchê. Eu sou muito... Eu já gostava muito do teu trabalho, agora, porra, melhor ainda. Ó, se inscreve no canal, chavantada, e o pessoal de Pelotas também, de todo mundo que estiver vendo a gente, não tá inscrito ainda, tem que se inscrever, tá? Esses dias eu tava olhando, Rogério, que é uma curiosidade aqui. Mais da metade das pessoas que veem o meu canal não estão inscritos. Os caras têm preguiça, Tchê. Se inscreve no canal, deixa o like, e a gente vai voltar numa próxima oportunidade, porque eu adorei. Então tá, tamo junto, até o próximo assado. Tchau. Tchau.